Olá, internet! A minha convidada de hoje é aquela que o país inteiro nunca vai tombar. Porque ela pode passar por muitos dilúvios, mas sempre vai ser a nossa mamacita. Carol Kunká! Êêê! Oi, gente! Ai, Foquinha, que tudo tá aqui com você. Muito feliz, muito. Sério, eu tava aqui agora mesmo pensando, a gente não tem uma entrevistona no meu canal. Já parou pra pensar? A gente já gravou muita coisa juntas, assim, tipo, já te entrevistei pra muitos lugares. G-Show, Multishow, Capricho, meus prêmios NIC. Muito tempo nisso, né? A gente, assim, vai pra rolês, se encontra. A gente é íntima. E é a primeira vez que a gente fica sentadinha tomando um chá de camomila. É assim, um chazinho, nosso brinde. Dá um brinde. Dá um brinde. Como que é o seu brinde que você faz? Eu gosto de falar saúde mental, profissional, financeira e espiritual. Tudo. E sexual. E sexual. Chazinho, camomila. Né? Pra... Negocinho. Muito feliz de ter aqui. Muito mesmo. Obrigada pelo convite. Temos muita coisa pra falar, porque eu gosto aqui de fazer a linha do tempo, sabe? De falar de tudo. Ah, eu gosto de falar, né? Você sabe. Eu sei. E eu gosto porque você é muito icônica, né? Pra gente, assim, pra música. E é muito legal repassar, assim, por todos os momentos. Mas eu quero até, nem vou começar do começo, que eu quero trazer algo muito recente, que é o The Town. Sim. Que você se apresenta com as meninas, com a Tasha e Tracy. E com aquele look icônico de cobra aqui, ó. As cobras se mexendo. Eu amei aquilo. Foi muito legal. Dário Mitman, né? Sim, ele é tudo. Dário arrasa. Inclusive, esse look aqui, eu tinha uma coleção dele também. Sim. E aqui nos ombros, na verdade, são duas boquinhas de vampirinho. E aí, ele chegou pra mim e falou assim, olha, como você quer estar vestida? Aí, ele me deu duas opções de look. Aí, eu escolhi essa que era preta. A outra era um jeans lindo também. Mas eu queria uma coisa, assim, imponente. Sim. E aí, eu escolhi esse look. E aí, quando ele falou, ah, tem nas ombreiras, vai ter boquinha, assim, a boquinha paradinha. Eu falei, imagina se a boca faz assim, ó. Aí, ele, ah, você quer? Eu vou fazer. Eu falei, ah, você, tá bom. Aí, quando ele chegou com aquele robozinho abrindo e fechando a boca. Pelo amor de Deus. Pra mim, eram duas cobrinhas. É, então, muita gente acha. E aí, eu fiquei já teorizando, né, amor? Já vou a longe aqui, eu já faço a fica, porque ela trouxe pra ressignificar o negócio da cobra. Não. Nada a ver. Eu amo. Mas muita gente ficou falando, ah, as cobrinhas, as cobrinhas. Eu falei, gente, eram duas bocas. Que engraçado. E aí, soltava a língua. E aí, eu pedi pra ele deixar dourado, né? Pra fazer todo um pá. E aí, língua de chicote. Fazendo referência à língua de chicote, né? Aí, teve gente que falou, ah, nossa, é cobrinha. Ah, é boquinha. Mas, de qualquer forma, acho legal também que pareça cobrinha. Por que não? Por que não? Inclusive, eu tô escamando aqui, porque eu fiz um fotona. Sabe esse procedimento? É o de laser? É. Aí, ele vai dando uma escamadinha. Eu tô me sentindo a própria cobra. Olha, eu trouxe uma referência. Uma cobrinha. Nossa, eu quase botei o brinco de cobra prata aqui. E eu não botei, porque ia conflitar com o colar. Porque eu queria muito vir com o colar. E aí, ele ia ficar batendo aqui. Eu olhei, deixa pra pra lá. Mas tem essa coisa dos simbolismos, né? Eu acho que eles, quando eu paro pra ver, assim, a tua história, tem muitas coisas que eu falo. Meu Deus, por exemplo, você nasceu dia 1º de janeiro, que é uma data muito simbólica. É uma data de renovação. Sim. De ressignificar, de repensar e tal. Você acha que isso é um simbolismo na tua vida, assim? É. Sempre foi. Eu sempre, a cada ano, me renovava. E eu faço isso até hoje. Então, eu começo, no final do ano, eu viro um grint, né? Chegando no Natal, eu fico meio... Aí, eu já não tenho muita paciência pra confraternizações padrões. Essa coisa muito do amesmice, me incomoda um pouco. Então, eu gosto de dar uma renovada. Geralmente, no final do ano, eu fico em casa, porque eu já tô me preparando pra virada do ano. Porque aí é uma nova idade, uma nova mulher. Então, eu preciso me focar, assim, nas minhas coisas. Só que eu gosto de ficar quietinha no final do ano. Não gosto de ir pro fevo. Nem de ficar no sofá, de reunir família, peruzão de Natal. Não, não gosto de virada de Natal. Não monto pinheirinho, eu acho um saco. Você tem que montar e depois de montar, pode me chamar de amarga, eu tô nem aí. É um saco mesmo. Ah, é um saco, sabe? Aí, minha mãe fala assim, não, mas vamos montar. E minha mãe vai lá em casa e monta os pinheirinhos e tal. E eu já fico assim, não, já tô no meu aniversário. Eu quero saber qual vai ser, quais serão os novos aprendizados do próximo ano. Então, eu tô sempre, assim, muito... Mas você tem coisa de ritual? Tipo assim, faz listinha? Ou faz algum ritual mesmo? Você faz? Eu faço. Eu tenho uma agendinha com uma listinha de tudo que eu queria fazer esse ano. E aí, eu sempre vou lá e dou uma olhadinha. Mas no final do ano, que é o legal. Porque daí você olha o que você fez, conquistou, o que você desejava. E aí, você vai ticando e pensa, pro próximo ano eu quero essa mesma coisa? Como tá a minha cabeça pro próximo ano? Então, isso é uma auto-reflexão, assim, eu acho legal. Muito capricorniana, né? Muito. Mas tem alguma coisa que tava na tua lista, que você lembra, na virada, que já rolou esse ano? Sim, era me mudar, comprar um apartamento legal. E aí rolou? Aí rolou. Exatamente do jeito que eu queria, como eu imaginei. Eu passei a virada dando, falando, eu quero me mudar, sair dessa casa, comprar um outro apartamento, pegar uma coisa mais legal. E aí, eu consegui. Que tudo! E também estabilizar a parte burocrática da minha carreira. Então, eu passei por umas pequenas modificações, assim, uns ajustes, né? Digamos assim, fiz uns ajustes na minha empresa e era o que eu queria mesmo, que eu tinha anotado daí. Ai, que demais. E tem outros rituais que você faz? Eu gosto de acender incenso, de verdade. Limpa, 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 limpa. Eu limpo, limpo, limpo tudo, todo dia. Aí eu tenho esse ritual, virada do ano, roupas relax, né? Eu não tenho essa coisa de qual a cor da roupa que vai passar. Só não passo de preto. Nem da calcinha. Eu mal uso. Melhor e sem mesmo. É melhor e sem. Eu gosto de passar a virada do ano com pijama leve, sem calcinha, sem sutiã, assistindo uma TV na paz. Amo. Não gosto de fogos, quero ficar quietinha. Ah, pular ondinha, não pulo. Ah, jogar coisa no mar, não gosto. Eu tenho um problema com pular ondinha, vou te falar. Eu tenho medo do mar. Eu tenho... Você tem medo do mar? Eu já me afoguei duas vezes. Mas não é na beirinha? Só pular ondinha? Não, não quero. Melhor não, né? Mas eu tenho uma coisa que é, as ondas, elas vêm muito rápida. Aí eu fico assim, ó. Eu vou pular ondinha. Aí eu tô aqui com as coisas na cabeça. O que eu vou pedir? O que eu vou pedir? Aí vem, aí vem uma seguidinha da outra. Contou como onda? Não contou? Nisso já tá vindo três, quatro. Aí eu tô, não sei o que pedir. Aí eu vou, paz mundial. Vou pedir umas coisas genéricas, assim. Paz mundial, vai, vai. Aí eu pedi sete paz mundial. E não adiantou em nada. Porque a paz mundial realmente nunca veio até agora. Mas tá vendo? Mas não dá. Uma vez eu viajei com a minha família pro litoral. Fui com eles, assim. Porque, ah, vamos lá com a família. Mas eles sabem que eu não gosto. Aí a gente chegou lá. Aí um desespero. Aí minha mãe, vamos. Daqui a pouco vai dar meia-noite. E a gente tem que ir lá, pular onda. Eu fiquei assim. Aí todo mundo veste branco. E vamos lá. Aí eu, assim, aí minha mãe, não comece a ser grint, Carolina. Eu falei, não, já tô aqui, já tô verde. Porque pra mim, eu não entro na minha cabeça. A gente vai chegar na beira da praia, vai estar a fila pra ir pular onda. Fila pra respirar, fila pra beber, fila pra qualquer coisa, pra viver. Eu não tenho paciência. Mas é porque eu tenho transtorninhos, entendeu? Então eu realmente não posso me colocar em certas situações. Sim, sim. Porque aí eu já fico meio afobada, ansiosa. Então é bom a gente saber do nosso limite justamente pra nos colocar em armadilha. Então esse dia pra mim foi crucial pra eu nunca mais ir à praia na virada de ano. Boa. Porque era todo mundo pulando a tal da onda. Gente bêbada brigando com o outro. Gente tendo crise de ciúme com o vento. Os fogos. É, os fogos. É um caos. É um caos. Aí banheiro. O banheiro fedendo, mijo. Você tá com sapato, pinga o mijo, o mijo. Ai, gente, eu tenho toque. Melhor ficar em casa. Ah, melhor coisa. Aí fazendo o quê? Oração. É sério, eu fico fazendo oração e mantra. Fica ali horas. Teve uma virada de ano que eu passei, dois anos atrás, eu passei assistindo mansões abandonadas. Mentira. Você tem essa coisa? Você gosta disso? Eu gosto de arquitetura, eu gosto de curiosidades. E eu ficava vendo as mansões, assim, dos famosos, ricos que largaram. E me trouxe uma grande reflexão naquele dia. Porque a gente pensa assim, o que nós temos é pra gente ou é pros outros? A gente vai dar conta? Você vai conseguir? E era bem na época que eu tava, ah, eu quero comprar uma casa assim, assim, assada. Não, deixa eu ver qual é a minha necessidade e me encaixar nela. Foi a virada de ano de 21 pra 22? Foi. Que foi bem, acho que é a virada de ano mais crucial no atual. Não, foi a de 20 pra 21. Ah, tá, que ainda não tinha rolado o BBB. Não, foi a de 20 pra 21, porque daí eu tinha ido pra um outro AP enorme. Eu ficava, ah, eu vou comprar esse apartamento enorme, é. Ah, deixa eu ver como ele é. Aí eu fui, mas precisa disso mesmo. Aí entrou a pandemia. Aí a reflexão foi lá pras cucuias. Aí eu falei, meu Deus, o que realmente precisamos? O que realmente eu sei? Sim. O que realmente eu preciso e o que realmente eu uso? E aí hoje eu me sinto mais leve. Graças também ao grande tombo que levei na vida. Com certeza. A vida depois do tombo, né? Olha como ela tá. Ela tá, é uma nova mulher. Sempre. Ai, não, tudo. Mas eu queria saber lá do seu passado, né? Porque eu já vi você falando que quando você era, tipo, pequena, você queria ser cantora de MPB. Você não se via como MC, né? Como rapper. E você queria até ser atriz de comédia. Eu achei isso muito legal, porque você é muito engraçada. Você é uma pessoa engraçada, divertida. Você tem essa coisa da comédia em você? Tenho. E você sempre foi assim? Sempre. E já foi um problema isso pra mim, porque eu não gostava de ser assim. Não? Quando eu era criança, porque na sala de aula riam muito, né? Quando eu ia falar. E aí eu queria ser levada a sério. Era sempre aquela coisa. E eu falava, não, eu quero ser uma coisa mais... E o meu pai é assim, a minha mãe é assim. Meu pai era, né? Que ele já faleceu. E a minha mãe é assim. Você vê a minha mãe, eu falo igual ela. É igual. O jeito. É, eu só sou um pouco mais agitada que a minha mãe. E a mente de artista, né? Mas é bem parecido. Mas aí você pensava que você queria ser atriz de comédia? Ou você via a galera rindo de vocês e falava, ah, não quero? Não, é porque eu gostava de atuar, de brincar mesmo, assim. Eu só me incomodava em alguns momentos quando eu falava sério. E talvez o jeito de eu falar sério era cômico também. Então as pessoas acabavam rindo. Era isso que me incomodava naquela época, quando eu era criança. Mas eu via a Whoop Goldberg. Então, pra mim, ela era assim... E me chamavam. Jura? Puta merda. Ai, gente, você vê como é que é? A gente acaba indo no que os outros vão falando. Mas eu achava legal. Aí, uma vez, a minha mãe falou... Porque eu dava um trabalho quando era criança. Imagina se não. Rebelde, imagina. Mas era rebelde. Era rebelde, mas uma rebelde alegre. Rebelde cômica. Rebelde cômica. E aí minha mãe, às vezes, falava assim... Eu vou te botar no colégio interno, no colégio de freira. Aí sabe o que eu falei pra ela? Bota, que eu vou lá e vou fazer mudança de hábito. Pra quem não sabe, Mudança de Hábito é o nome de um filme com a estrela Whoop Goldberg. Onde ela chega nesse convento e causa um... Causa, maravilhoso esse filme. Um caos, eu amo. E aí minha mãe começou a rir e falou... Para, Carol. Falei, o caos que eu causo no colégio, eu vou causar lá no convento. Você que sabe. Aí a gente ficou... Aí eu comecei a entender como era o meu jeito. Mas demorou ainda pra entender. Eu acho que ainda não entendi. Ainda não entendi. Mas eu fiquei interessada no lance de rebelde. Qual foi a coisa mais rebelde que você fez? Entrar no reality e falar o que eu pensava. Além disso, quando você era adolescente... Quando eu era adolescente, mais rebelde. Tiveram várias coisas rebeldes. Uma delas, assim, acho que da adolescência, quando eu comecei a cantar rap, uma rebeldia mesmo foi abrir mão de uma relação que eu amava pra cantar rap. Eu falei, ah, o quê, querido? Porque ele falou pra mim, ou eu ou o rap, né? Ah, mentira. Que rolou isso. Porque eu ficava saindo, tendo que fazer show. Aí a gente já não tava mais tão junto como antes. Então, causa uma estranheza mesmo, assim. E aí eu achei que foi um ato de pura rebeldia. O que eu fiz, porque muita gente na época... Meu Deus, como assim? Você termina uma relação pra cantar? Eu falei, ah... Eu sempre boto a minha carreira, a minha vida, as minhas coisas em primeiro lugar. Eu acho que é o certo. Quando a gente se fala... A gente fala muito de autoestima. E quando a gente exerce ela, as pessoas não se chamam de egoísta. Só que egoísmo é uma coisa, autoestima, autoamor é outra. Então, naquele momento, eu entendi. E se eu não tivesse? E se eu tivesse largado o rap, gente? É. E você tinha quantos anos? Eu tinha 17. Cara, muito à frente. Muito à frente. Ela criou o tema empoderada. Gente, pois é. E quando começaram a me chamar de empoderada na época, eu nem sabia o que era isso. Olha lá. Eu falava, o que é isso? Mas é recente. Você vai pensar o que a gente fala. É, bem recente, né? Eu tô com 37 já. Sim. Comecei a subir no palco com uns 16 pra 17. Então, um tempo aí, gente. Mas é... Tá, aí a gente tava falando de rebeldia. Mas eu queria saber a rebeldia de adolescente. Aquela rebeldia de tacar o poteiro com a tua mãe, entendeu? Sei lá. Ah, não. Eu sempre respeitei muito, assim, minha mãe. No colégio, eu já... Eu até evito falar muito das minhas rebeldias no colégio. Porque, né? Pra não, né? Mas eu era rebelde, eu fui aprender a ser mais rebelde, fui me tornar, não foi nenhuma questão de aprender, eu fui me tornando mesmo, em torno dos 13 pra 14, que até então eu era doce, muito doce. Eu apanhava no colégio, levava bolinha de papel, muito preconceito, rolava um bullying pesado. E eu só andava com pessoas que sofria bullying. Ah, tá. Porque aí a gente tinha uma identificação ali, então tava sempre ali. Esse lance da representatividade que a gente tem hoje no nosso universo pop, lá atrás, eu vivia isso. Por isso, no meu caso, enquanto artista, é tão confortável estar em lugares que tem esse tema e representar esse tema em certos lugares. Porque desde a minha infância eu vivo a diversidade e a representatividade dentro de uma bolha de pessoas que sofrem e encontra uma na outra um abrigo, sabe? Então eu sempre tava andando com as pessoas, assim, consideradas fora do padrão. E aí a gente ia juntando força e ali eu comecei... Aí eu ia defendendo elas e aí eu ia ficando mais forte. E uma defendendo a outra, eu aprendi a ser mais rajadão. Que daí eu entendi, é melhor ser vista como boba ou como uma pessoa que... Reativa que se defende. E aí eu aprendi a ser uma pessoa mais reativa. Até mesmo porque a criação do meu pai, meu pai sempre me ensinou a reagir. Porque eu vivia constantes situações, assim, de agressão, colégio. Coisa que muita criança já passou. Provavelmente você também já sofreu esse bullying. Você sabe o quanto é a gente... Todo mundo que tá aqui assistindo provavelmente já sofreu algum bullying. E dói. É chato. E pessoas que machucam são pessoas que foram machucadas. Então eu ia entendendo. Que aí se esse menino tá me xingando, talvez... Eu não sei como que é a criação dele em casa. Daí eu ficava amiga, depois entendia. O cara apanhava da mãe. Aí a criança já ficava mais azeda no colégio. Eu não fui... Não sofri espancamento, né? Essas coisas. Minha mãe sempre foi muito de boa. Meu pai também só tinha o lado do alcoolismo. Quando ele tava de ressaca, ele... Às vezes ficava um pouco agressivo. Ah, e sim, tá. Coisa dos anos 90, né? Mas isso tudo me trouxe uma clareza de como criar o meu filho. Então com o Jorge é super tranquilo. A gente fala de boa. Não grito com o meu filho. Não existe essa... Nunca botei de castigo. A gente é bem amigo, assim. Quem conhece ele mais próximo a fundo, você vai ver como ele é bem calminho. Sim. Mas não calminho que tem que ser calminho, tem que ser obediente. Não é isso. É que perto da minha personalidade, que eu sou mais agitada, Meu filho, ele já é low profile. É uma coisa que eu admiro, assim, o jeito dele. E ele... E é até interessante você falar isso, porque você já falou, né? Até recentemente você falou que ele sofreu bullying na época que você tava no BBB, né? E tal, que respingou nele. Porque ele parou de ir pra escola. Sim. E é isso, né? Até fazer esse paralelo do que você sofreu lá atrás na escola, ele sofreu também. E eu explicar pra ele, assim, como meus pais me davam conselhos de como me sentir melhor. Porque no dia seguinte eu ia ter que enfrentar de novo. E eu queria ter respostas praquilo, ao invés de só chorar. Sim. E aí meu pai me ensinava as respostas mais afiadas. E aí minha mãe já era mais, calma, pensa bem, talvez o menino, não sei o que. Porque meu pai, não, não, não. Meu pai já era dedo na cara e... Sim. Foda-se. E língua de chicote. E língua... Meu pai era língua de chicote. O seu pai. A língua de chicote é do seu pai. Bum! É do meu pai. Não, eu sempre falei isso. E aí eu tive que aprender a... E aí eu ensinei o Jorge isso também. Então, Jorge, te chamaram disso no colégio por causa de uma atuação minha no reality. Veja bem, eu sou eu, você é você. Você não é obrigado a carregar. Mas, assim, por ser meu filho, acaba que passando por certas situações. Mas eu fui amenizando ele, fazendo com que ele entenda o lado do outro. Porque, gente, o melhor exercício que a gente pode fazer pra quem tá atacando a gente é entender o lado dessa pessoa. Eu falo isso porque muitas pessoas entenderam o meu lado e me fizeram entender o meu próprio lado quando eu tava na posição de agressora. porque se essas pessoas não tivessem parado pra entender o meu lado e me fazer entender o meu lado, talvez hoje eu estaria mais amarga do que eu fui em 2021. Entende? Sim. Então, por isso que é legal essa coisa do... Não é a empatia o segredo, é a compaixão. É você ter a paciência. Então, hoje eu tenho a paciência de estar numa situação que tenha um conflito. Hoje eu consigo resolver de uma maneira melhor do que eu resolvia em 2021. Entendi. Mas é muito interessante ouvir você falar isso e entender também que é isso, né? O jeito que você reage a certas situações foi muito pelo que você passou na tua vida e como você teve que reagir pra sair delas, né? E eu acho que até talvez... Aí você pode me dizer. Você talvez tenha ido pro rap. O rap veio nessa pegada. Porque ali eu podia falar de uma forma mais... Como eu cresci ouvindo samba, MPB, eu ouvia a Enia. Eu gostava de coisas assim, sabe? Reggae. Eu gosto disso. Eu escuto muito jazz. Ah, o reggae faz muito parte da tua sonoridade, né? E aí eu me identifiquei com o rap aos 16. Que até então eu sempre compuso desde os seis aninhos, né? Sempre escrevendo musiquinha de amorzinho pro meu pai. Ah, e alegria. Só que chega uma hora que eu falei, nossa, tô entendendo esse mundo. Tô entendendo que essa era eu. Aí com 16 eu já tava atacada. Quando você encontrou o rap, você falou, isso aqui me representa. E eu vou te falar uma coisa. Eu só comecei a cantar rap, sabe por quê? Porque quando eu fui numa festa de rap que esse meu primeiro namorado me levou, eu achei muito estranho o jeito que as meninas cantavam. Por quê? Porque não era algo muito... Naquela época, as meninas tinham que se masculinizar pra ser aceitas. E o flow não tava tão bom. Não era legal. Não era legal. E eu olhei aquilo e falei, mas não é assim que faz. Aí esse meu namorado falou, então por que você não vai lá e faz melhor? Eu falei, eu vou fazer. E eu fiz. E fiz amizade com essas meninas, falei pra elas, porque a língua de chicote tá aqui desde que nasceu. Falei, não tá legal. Não tá bom, gente. Para com essa. Vamos levar o Niaviel. E aí eu subi de saia, de aparelho, na época adolescente, óculos, máscara pra cílios, blushzinho. E isso era algo muito visto como ai, Alessi, fique quinha. As pessoas não gostavam. Falavam mal. Chamavam até de vagabunda. E ali eu aprendi também que eu não podia me envolver com a galera do cenário, de onde eu queria habitar, justamente porque ser mulher num ramo, no rap, onde naquela época era muito difícil ver as meninas atuando de forma, sabe, mais individual ou independente. e aí causava uma certa estranheza quando eu chegava muito delicada, sempre pequena, voz fina, não fazia questão de ficar falando e aí, mano, não fazia questão porque eu também tive uma outra educação, eu era bailarina, aí do balé, sempre ali naquele meio da arte, então minha mãe me botava no teatro, então eu não tinha aquela coisa, então algumas meninas me estranhavam por isso, falavam, ai, você é muito metidinha. Eu falava, ai, eu sou mesmo. Gente, tem que normalizar pessoas que têm a personalidade, como posso dizer, forte, não que personalidade forte tem, só quem fala. É, que tem autoestima. Eu fui criada e educada para ser assim, para sofrer menos, entendeu? Não tem como, não esperem de mim que eu vou, não esperem isso porque a minha criação não me permite, não tem como. Eu tenho 37 anos, não é agora que eu vou, ai, não, meu bem. Eu vou reconhecer as minhas fraquezas, os meus dilúvios, mas de forma que, ó, cabeça erguida. Dá para ser humilde e manter a autoestima ao mesmo tempo, entendeu? Humildade nada tem a ver com você se jogar no chão, chorar e deixar que o povo pise. Sim, exatamente. E aqui não, e aqui lida. Não, mas é, porque as coisas são separadas, né? Uma coisa não leva a outra. E as pessoas confundem. E eu acho que tem isso, tipo, ai, eu não fiz algo legal e tal, eu tenho que, tipo, não, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que, eu tenho que sentir tudo e não posso, né, me levantar e não posso ser uma pessoa forte e eu tenho que me acabar comigo mesma. É, eu passei por isso, tipo, eu sofri, me acabei comigo mesma. Mas, entender que essa sofrência, ela te eleva. Você só tem dois caminhos quando está sofrendo. Ou você mergulha nele e fica, ai, é isso, é isso, gasta toda uma energia com aquilo que você já sabe. Ai, fracassei. Tá bom, você já sabe que fracassou. O que você vai fazer? Ai, vou chorar o dia inteiro porque eu fracassei. Não, eu vou tentar gastar energia pensando como não fracassar de novo nesse ponto aqui. É muito mais valioso, porque ai você tem como, sabe, você dorme bem, sai na rua bem, você consegue se relacionar com as pessoas melhor porque você está bem resolvido consigo mesma. Quando você não está, você vai soltar os cachorros em cima dos outros, entendeu? Sim. E ai você começou no rap ali, né, mas, você, antes disso, ou paralelamente, na verdade, porque você era muito nova, você chegou a ter trabalhos convencionais. Sim. Fora da arte. Eu trabalhei já de vendedora, de loja em shopping que vende a roupa de skate, depois eu trabalhei numa loja de roupa de grife num shopping, tudo esse em Curitiba, depois eu trabalhei num escritório de arquitetura, numa escola de idiomas e profissões, também, o meu primeiro emprego foi aos 16 de estagiária na prefeitura de Curitiba. Nossa, fazendo o que? Ah, eu separava os documentos, contratos, cuidava da parte administrativa, assim, que é o que eu aprendi lá, é o que eu administro hoje na minha carreira, é o que eu aprendi lá e eu trago, assim. Mas eu dava trabalho também, eu não parava em lugar nenhum. Porque acho que também você não curtia, né? Não. Você fazia ali só pra ganhar dinheiro. O máximo que eu fiquei num emprego naquela época, assim, antes de me tornar artista que vive da própria época, porque artista eu já nasci, né? É, dá pra ver. Artista você não vira, você nasce. O que acontece é que assim, ah, sou artista, mas eu não tô vivendo da minha arte, isso dói pra um artista, porque ele só quer fazer aquilo, não é que ele só quer, é que ele só sabe fazer aquilo. E eu falava, mãe, eu não consigo fazer outra coisa, eu só gosto de ficar cantando, escrevendo, sabe, me exibindo. Eu falava assim, eu gosto, eu gosto de subir no palco, eu gosto de botar uma roupa, eu gosto de me arrumar pras pessoas, sabe? E aí eu fiquei um pouco assim, eu esqueci qual a parte que você perguntou. Não, você tá falando trabalhos convencionais. Eu vou falando outras coisas. Trabalhos convencionais, você tem uma história inusitada, assim, que você passou um desses trabalhos? Tem. Você pode contar? Deixa eu ver. Se pode, você não vai me trazer nenhum problema, que eu aprendi a pensar isso. Sim, pensa um pouco. Graças à terapia, tem que respirar. Tem que contar, um, dois, três, Pronto, esse eu posso falar. Eu trabalhei já de telemarketing. Nossa, imagina! E quando eu preciso ligar, eu nem ligo pra essas coisas de telemarketing, eu não tenho muita paciência. Mas quando precisa eu ligar, eu ligo. E eles reconhecem a minha voz, né? Claro, a sua voz é única. Aí vira um auê. Por favor, gente, vamos manter o profissionalismo. A galera... Você quer fazer uma ligação. E eu super entendo eles, sabe? Daí eu já começo, e eu sei que tá sendo grande, gravado. E eles também, daí a gente fica se falando por Cláudio. Mentira. Gente, juro. Nossa, e quando fica só um pouquinho, aí esquecem de mutar e ficar rindo e falar, é a Carol que tá nalinha. Gente. Meu Deus. Tá ligado pra essas coisas de banco? Maravilhoso. Aí já aconteceu de eu trabalhar, eu fiquei 28 dias nesse lugar. O máximo que eu fiquei no emprego, foram oito meses. Nossa, bastante até. Bastante até, né? Aham. Até que foi, né? Até que foi. Uma vez só. O resto foi tudo 28 dias, dois meses. Mas a história inusitada do telemático tinha. Essa de inusitada, eu tava aqui, e, deixa eu pensar uma forma de falar que não dê pra saber do que era que eu trabalhava. Bom, a coordenadora, ela queria que a gente, era um trabalho que a gente tinha que convencer as pessoas a fazer depósitos, coisas, assim, né? E eu achava um pouco estranho aquilo. O jeito, assim, então eu concordava muito. Eu só queria um dinheiro no final do mês e queria, sei lá, fazer de certo, entendeu? Seguir o que realmente falava que aquela empresa trabalhava, não daquela forma manipuladora, tal. E aí eu fui falar com a pessoa no telefone, falei, não, minha senhora, tal, 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 a coordenadora viu que eu não tava insistindo pra aquela senhora fazer, gastar o seu dinheirinho ali com aquela empresa, e aí ela começou a ser um pouco ríspida, assim, comigo. E aí eu levantei e comecei um discurso naquele corredor que estavam todas as menininhas assim, né? E falei, eu não vou ficar nesse lugar, eu não quero, eu não nasci pra isso, eu nasci pra ser artista. E elas começaram a rir e eu saí dali, naquele dia eu falei, eu não volto, eu não volto mais trabalhar em lugar nenhum. Só que daí, depois daquele dia, minha mãe falou, não, não vende palhaçada não, você vai trabalhar, você vai trabalhar. Eu falei, não, mas eu quero virar artista. Não, não tem como. Aí eu fui pro último lugar que eu trabalhei, foi nessa escola de idiomas e profissões, quando eles, esse que eu fiquei oito meses, eles falaram, olha, realmente você, a gente adora você, das quatro sedes de alunos, todo mundo gosta muito de você, mas a parte administrativa, realmente você esquece certas coisas. Eu falei, eu não nasci pra isso, eu quero ser artista. Eles falaram, então vai ser feliz e não esquece de quando ficar famosa falar da gente. Olha só. era do Centro Europeu. Que legal. Colégio Centro Europeu lá de Curitiba. Tudo. Escolas de idiomas e profissões, então eu via aula de patisserie, blongerie, aí tinha aula de, nossa, vários assim, inglês, espanhol, e aí eu falava com os alunos, era bem divertido. Era uma coisa mais social também. E eu tinha que ficar no, então, e tinha que ficar num balcão bem bonito, esperando o pessoal, os alunos passarem e tal. Aí que eu tenho o toque, né gente? Aí às vezes eu tava lá, assim, os alunos tudo na sala, não tinha nada pra fazer, eu ficava olhando assim, eu olhava o gramado lá fora, umas bitucas de cigarro jogado, eu falei, eu vou limpar. Aí eu botava uma sacolinha e cantava. Aí eles vinham falar pra mim, não, você tem que ficar ali, tem o pessoal que limpa, né? Porque eu não consigo ficar parada. E a função de cada um é que... E ali eu fui vendo a minha dificuldade de ficar parada. Até hoje eu vou gravar alguma coisa, eu ajudo, eu quero mexer ali, ai, caiu alguma coisa, já pego, tem o toque aquele ali. Sim. Sabe essas coisas assim? Já quer ela pegar? Aí eu, essas coisinhas, ali que eu percebi que eu tinha esse problema. E aí você falou que você nasceu artista, a artista nasceu artista, é isso, mas eu acho que tem uma dificuldade de entender que você é artista, né? Eu acho que talvez leva esse tempo. Você lembra o momento que você se apoderou desse tema? Você falou, eu sou artista? Foi nesse momento. Foi nesse momento mesmo. Eu falei, não, eu sou, eu vou e vamos nessa. E aí as coisas começaram a acontecer. Muito. Ali já acontecia, tal, porque ali eu já estava com uns 22, 23. Era que ano? Ai, não lembro. Deixa eu ver, o Jorge nasceu em 2005, acho que ali já era uns 2009, 10. Sim. aí quando foi 2011, eu lancei meu primeiro clipe, Boa Noite. Dei Boa Noite, que foi um grande momento, que acho que você conseguiu furar a bolha, assim, né? Sim, foi muito legal, porque as pessoas falaram, nossa, que som é esse? Que legal. Ali eu comecei a sentir um reconhecimento, eu já tinha um reconhecimento ali na cena local, de Curitiba, com outras músicas, né? Que tinha feito com outros produtores, inclusive, a cena de Curitiba com produtores é incrível. Só beatmaker, incrível. E aí eu comecei a entender, eu falei, não, é isso aqui, eu vou viver disso aqui. E era difícil, sabe o que eu cheguei a fazer? Eu me mudei para uma kitnet, de uns 25 metros quadrados, que era num prédio infestado de mini baratinhas. E eu fui lá, porque era do lado da rodoviária. E o aluguel era uns 400 reais, na época. E aí, quando eu ganhei o meu cachê, fazendo um show, eu tive que comprar produtos, maquiagem, para ficar bonita, porque eu já estava sendo chamada para programas de TV. E eu chamei o dono do apartamento, o Seu Mário, não sei nem se ele vai assistir aqui, mas Seu Mário, você é um querido, graças a você, hoje eu sou aqui, boom. Aí ele falou assim para mim, eu falei, ah, eu sou artista, olha a minha música, eu mostrei para ele um senhorzinho, assim, aí ele, que legal, Carol. Eu falei, então, tem uma coisa para te falar, eu vou ficar te devendo aluguel uns meses. Dele, porque eu falei, porque o dinheiro eu tive que comprar a maquiagem. Dele, mas porque, eu falei, a maquiagem é cara. Dele, não, mas eu falei, não, é que eu sou artista. E lá na frente, eu vou te devolver tudo. Posso contar com o senhor? Eu ouvi que você ia falando assim, para a escola lá de idiomas, eu sou artista, eu vou falar de vocês lá na frente. Eu vou te recompensar lá na frente. Sim. Eu falei, eu posso fazer? Pode. Gente, fiquei morando lá, não foi de graça, porque na verdade a gente fez um acordo. Sim. E aí, quando deu uns oito meses, lá estava eu com o valor, além do, com os retroativos, e o dobro daquilo pela generosidade dele comigo. Então foi muito legal, porque daí ele falava assim, quando você começar a ganhar muito dinheiro, Carol, pega o seu dinheiro, gasta com viagem, gasta com vivência. Que fofo o seu Mário, gente. Eu sempre lembro do seu Mário. Tudo, por isso que você não esqueceu o nome dele. Exato. Que demais, eu amei essa história. Foi muito legal. Muito legal. Aí eu comecei a ficar mais famosa, ele ia me vendo na TV, acho que hoje ele... E tá aí, deve ter o maior orgulho. espero. Mas essa época aí vai, uns 2011, é muito engraçado, porque naquela época não tinha internet, não tinha Instagram, quer dizer, não tinha internet é ótimo, não tinha redes sociais como hoje, Instagram. Era mais assim, Orkut. É, então, mas era uma coisa muito... Muito linchada, poucas pessoas. Era muito MTV, o consumo de pop. Eu sou formada pela MTV. e eu cria de consumir, porque a minha vida era MTV. My Space. My Space. Eu entrei no My Space. Você lançou uma coisa lá? Foi no My Space que... Que deu uma deslanchada. porque as pessoas... Só que eu não tinha muita noção, né, de mexer. Então, eram os produtores que eu andava junto na época, que assim, Carol, grava aqui. Aí eu gravava, ia assim, muito desligada, aí lá gravava e dava. Aí eles, ó, botamos aqui num site, deu bom. Sério, que legal. Aí que eu comecei a entender como eu seria na cena, o que era. Aí eu fui, meu primeiro show foi em BH, que o Cadu dos Anjos, um beijo Cadu dos Anjos, do projeto lá da favelinha. Ele me levou pro meu primeiro show, que era uma festa chamada Original Sundance. Aí foi meu primeiro cachê, assim, sabe? Sim, sim. Cachê da vida, de começar o pé na estrada e nunca mais sair. E eu acho que a grande virada de chave ali mesmo foi Batuque Frick, né? Que foi seu primeiro álbum. Super, é. Um álbum que eu amo. Eu amo também. É muito bom. A gente vê todas as suas referências, muita sonoridade brasileira, é muito incrível esse álbum. E foi realmente uma virada de chave. Foi. E te colocou na indústria, assim, mesmo, né? E você sempre trouxe o pop na tua música, né? Mas eu acho que o Batuque Frick, ele veio pra te botar mais nesse lugar, né? Sim. O Batuque, ele veio pra afirmar, assim, que era um happy pop. É. É. E também você veio mais diva pop a partir daí, né? Você já se enxergava assim? Como é que foi? Não. Porque você veio do rap e sempre teve esse preconceito de ir pro mainstream, de ir pro pop, né? Sim. Como que você sentia, sendo uma mulher do rap, indo pro mainstream, na indústria dessa maneira? Ah, eu me sentia cobrada, culpada, errada. Porque quando você fica muito num sistema que diz que você tem que seguir só daquele jeito, e você tem a oportunidade de se testar de outra forma, você começa a achar que... Que nem no meu caso, eu comecei a achar que eu não pertencia àquele lugar. E esse sentimento sempre tá comigo. Desde a infância. Ai, não pertenço muito aqui. Aí, pra mim, é mais confortável criar o meu universo do que eu tentar me encaixar naquele lugar onde não estão me entendendo. Sim. E aí eu falei, ah, acho que alguém vai entender esse rap. Eu sempre andei muito com pessoas LGBT, QIAPN+, desde os 10 aninhos de idade. Então, pra mim, isso sempre foi muito natural. E na época, quando eu comecei a cantar rap e me destacar, esse público tava ali presente. E algumas pessoas estranhavam como contratantes ou parceiros da música, porque não era muito comum ver as gay montadas lá, coloridas, e no meu show elas iam assim. E aí, quando eu comecei a ganhar esse destaque, inclusive na mídia, algumas pessoas questionavam na época, assim, ah, ela tá fazendo... O pessoal do rap, né? A galera que eu conhecia lá de Curitiba, ah, ela tá fazendo isso pra ganhar dinheiro. E é muito triste você ver a limitação das pessoas diante da criatividade do outro. Porque ela não tem a criatividade, ela não reconhece que ela queria ter essa criatividade, então, ela no outro, ela deposita toda a frustração. E aí, o que eu fiz? Ó, não vou ouvir vocês. Entendeu? Ainda bem que sou capricorniana também, porque aí eu não fico dependente, essa coisa da carência, dependência. Uma coisa que estraga no meu ponto de vista, tá? Que é o que eu vivi, que é essa coisa de andar em bando, grupinho, quando você é artista e você tem uma... Você tá ali com a sua criatividade, uma coisa que eu já vou ensinar pra vocês aí que é artista, assistindo, é... Cuida com o que você fala, o teu íntimo do criativo. Nem tudo você tem que compartilhar. Entendeu? Então, tamo aqui, você faz música, eu faço música, de repente eu falo um negócio aqui, porque a minha cabeça tá criando o tempo inteiro. E aí eu tive que aprender a dosar essa, né? E aí você fala uma coisa, ah, então, né, Foquinha, a luz amarela, porque a luz é linda, não, não, não. Aí, de repente, nesse papo, você tá lá no outro rolê, não é por mal que você pense, vou fazer uma música falando da luz amarela. Aí você faz, aí vai lá e eu fico, aí roubou a minha ideia. O quanto que eu já vi isso nesse meu artístico? Eu já fiz muito isso de conversar e ver a pessoa fazer, eu não fico braba, sabe por quê? É arte. É arte. Entendeu? Que bom que aquela conversa fez, despertou em você, a criatividade pra você fazer. Você fez primeiro, então não se fala mais nisso. Essa competitividade que gera de quem faz, quem não faz, quem chegou primeiro, quem não chegou, é muito irrelevante. É muito ego, né? É, porque é ególatra e não constrói nada com isso. Entendeu? Então, você tem que ter um entendimento da criatividade, o que falar e o que não falar. E eu percebia que algumas coisas que eu falava do que eu ia viver e o que realmente aconteceu e tem acontecido, naquela época, quando eu falava, eu era vista como doidinha. Mas assim, por todo mundo. Na minha família também. Aí a minha avó, que falava assim pra mim, Carol, não fala mais. Um pouquinho antes da minha avó ficar a ruinzinha do Alzheimer, ela vinha e ela dava esses toques. Eu lembro que eu chorei o dia que ela me contou, porque ela falou assim, Carol, as pessoas estão achando que você é louquinha. Você não para de falar da projeção, do que você vai ser e as pessoas não querem saber. E se assim era o teu diferencial, né? E se assim foi por isso que você chegou onde você chegou, né? Aí eu comecei, então tá bom, sou doidinha. Gente, aí fica essa coisa do bando, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa personalidade é formada pelo número de pessoas que a gente convive diariamente. Então, você precisa não só conviver com essas pessoas, mas ver vídeos de outras pessoas, frequentar outros lugares, conhecer outras pessoas, pra você se conhecer melhor. Porque aí fica aquele bololô de um, eu já vi muito isso, um puxando o outro pro pis, não é nem pra baixo, é pro neutro. As pessoas começam a se puxar pro neutro. Não, não voa muito, não. Não, não vai muito. Não vai muito. Porque eles não querem, pode ser a sua melhor amiga que te ama. Dependendo da pessoa, ela não vai entender que você tem que ir, não é porque ela não quer que você vá, é porque ela não tem a capacidade de ir como você tá indo e ela não consegue reconhecer que aquilo, não, eu não sou capaz, ela não pode ser. Então, esse foi uma das coisas que eu mais percebia na minha adolescência e fui criando essa, e aí eu fui entendendo, tá, mas que carência é essa que eu preciso da aprovação de pessoas, de amigos, pra dizer se tá bom ou não? Tem um público aqui que gosta, entendeu? Eu vou falar com essa galera, eu vou fazer amizade, novas amizades, ou eu mantenho aquelas que realmente respeitam o meu jeitinho de pensar, porque eu respeito o jeito de pensar dos meus amigos. Então, essas pequenas coisas que parecem ser chatas, metódicas, bem de Capricorniano, faz toda a diferença. É que, assim, é difícil de você perceber e seguir essa tua intuição, assim, sabe? Tipo, pô, porque é isso, né? É muito difícil o meio. É, ainda mais você fazendo o teu ali, que naquela época era meio que só você ali, né? E você indo pra uma outra direção. Eu queria entender qual que foi a virada pra você, que você, tudo bem, eu entendo que você sempre foi assim. Mas teve a viradinha. Mas ali, teve alguma coisa que aconteceu que... É, então, foi esse de lançar a música, o álbum, mas antes do álbum tem o clipe Boa Noite. Sim. No clipe Boa Noite que eu falei, é isso, porque aí a MTV me chamou... Você sentiu a reação. A MTV me chamou pra ir... Eu comecei a concorrer prêmio Revelação. Era Revelação? Ou Aposta MTV? Aposta MTV. Era Aposta MTV. O Revelação eu ganhei no Multishow. E aí, no Aposta MTV, eu subi naquele palco, me deram o microfone na mão pra eu falar com a câmera e eu super fui desenvolta e eles, nossa, você tem que estar mais nesse meio. Aí eu falei, não, é isso. É isso, não tem mais o que fazer. Boom, acabou. A MTV era um sonho, né, gente? Era um sonho. E eu queria ser VJ, eu fiz teste na época. Ah, você fez? Eu queria muito brincar, assim, sabe? E eu achei interessante o caminho que a minha carreira foi seguindo, porque eu nunca mais vivi de outra coisa a não ser da minha arte. Aí comecei a fazer programa de TV, que é tudo que eu brincava quando era criança. Radialista, só, eu já atuei também, mas, num filme chamado Jonas e a Baleia, que tem o crioulo, jesuíta, Laura Neiva, Rincón Sapiência. E eu fiz uma participação no Carcereiros. Sim. Mas você não tem vontade de ir com tudo pra atuação? Ou tem? Eu tenho, mas eu acho que precisaria de uma preparação, embora eu tenha facilidade pra incorporar personagens. Mas eu acho que tudo é muito profundo, é uma arte, você vê que o teatro, ele é além de só você interpretar, essa coisa da atuação, além de você só, vou interpretar que tem uma coisa mais profunda, acho que também tem um lance até de se aprofundar mais na psicologia, porque o meu medo é pegar um personagem e não conseguir sair dele. É coringar. Já coringuei bastante, chega. mas a gente tava falando do pop, né? Ali na época do Batuque Freak, mas o Tom Bay que foi, né? O Tom Bay ele já veio pra fazer assim, ó, vai pro mainstream, se prepara, garota, agora é... Já que é pra tombar, tava lá, né? É, foi quando eu saí do underground, porque até então eu me sentia mais underground, eu gostava, eu tenho esse lado, eu gosto dessa coisa mais... Só mostra arte, nada mais. Ninguém precisa saber o que eu como no café da manhã. É que eu sou dessa geração que é mais outra coisa, entendeu? É, do MySpace, que não tinha um story. É, que é uma coisa mais assim, pragmática, prática. Porque realmente, de fato, interessa o que eu como pela manhã. Às vezes é legal saber. Às vezes é legal saber se tem alguma marca envolvida. Porque eu sou capricórnio, pra mim é assim, a vida só tem sentido se eu estiver em atividade. Então tem coisa que não... Mas te incomoda esse momento que a gente está vivendo hoje, de que tudo é notícia, de que tudo vira um negócio, e todos esses Instagram de fofoca e tal, e coisas que são muito pequenas, às vezes viram um negócio gigantesco. Eu me sinto incomodada. Eu acho também cafona, se alimentar só disso. Cafona, cafona. Eu acho muito cafona. Já fez seu NPC? Não, eu pensei em fazer NPC, que daí eu fico assim, paredão. Paredão. O que vai? Língua, chicote. Aí tem que fazer as línguas, a língua. Uma nova, mulher. Uma nova, mulher. Limpa, limpa. Você sabe que eu vou ter que fazer esse corte agora, você me desculpa. Limpa, limpa. Eu quero... Rosa, atinha. Gente, mas eu respeito essa geração. Eu super respeito, eu acho que tudo é válido. Isso eu não gosto, eu não... Entendeu? Eu também não vou gastar minha energia ainda no Twitter falar mal daquilo que eu não gosto. Eu prefiro falar daquilo que eu gosto. Olha que linda. Linda. Não, mas é verdade. Aí eu acho assim, essas exposições, por exemplo, vida pessoal particular. Eu nunca vi a vida pessoal foi muito exposta. O mais próximo que já chegaram o meu íntimo foi no reality. Mas aquilo ali nem é o que eu realmente sou aqui fora, porque ali é outra coisa, é outra pressão. Mas muita coisa do que está ali, as pessoas já têm acesso, entendeu? Que é o meu temperamento, o meu humor, a minha doceira ácida. Cítrica. Mas no... Você cansou de falar de BBB? Não. Não? Não deu uma cansada para você? Não. É porque eu praticamente sou obrigada a falar todo dia, toda hora. Eu entro no táxi, em qualquer lugar que eu vou. As pessoas falam disso. Mas eu não ligo. Eu gosto de... Porque as pessoas vêm falar do BBB de uma forma diferente, reflexiva, de uma forma mais assim... Vamos filosofar sobre o pós. As pessoas falam mais do pós do que o que rolou lá dentro. Isso é muito legal, porque mostra que eu não... Não foi só eu que fiquei refletindo sobre o que rolou. Todo mundo evoluiu. Você evoluiu. Acho que tem quem também te criticou muito as pessoas que te criticaram e evoluíam. Às vezes algumas pessoas perguntam, tipo, ah, mas o que aconteceu? E eu falo realmente o que aconteceu. Eu falo, eu me irritei. Sim. TPM num dia, cafonice no outro, tenho toque, cheiro de mofo, queria minha casa. Entendeu? São várias questões, mas eu não... Meus amigos se importam. Quando as pessoas começam a falar... Já vem te defender. Já vem defender. Já fica, vamos falar de outra coisa. E eu fico aqui, porque a pessoa não tem oportunidade de falar comigo nunca. Daí ela vê a primeira vez. Eu entendo, ela quer falar, deixa eu falar. Sim. É muito doido que eu acho que você, primeiro, é a mãe das canceladas, né? Sim. A mãe das canceladas. Vi Tube está aqui, no colinho da mamãe. Minha mencinha. Mas eu acho que você também é uma sobrevivente desse ódio que a gente vê na internet hoje. E eu queria entender que lugar que está isso para você hoje. É um lugar de... Do que você passou, viveu, superou. É um lugar de orgulho? É um lugar de liberdade? É um lugar de responsabilidade? É um lugar de arrependimento? Não. Eu estou no lugar hoje de... O sentimento que eu tenho hoje é de liberdade. Eu não estava me sentindo livre antes, mas por mim mesma. A minha mente estava... Sim. Eu me sinto liberdade. Eu saio, eu vou para os lugares, eu vou para lugares que as pessoas acham que Karol Conká não estaria. Esses dias, semana passada, eu estava em um bar e o cara falou assim, nossa, você parece a Karol Conká. Eu falei, nossa, todo mundo fala isso, odeio ela. Aí ele falou assim, é sério? Aí a amiga dele ficava assim, é ela? É ela. E ele meio bêbado, né? Aí eu assim, não, não sou ela. Dele, não, porque ela é uma escrota. Eu falei, ela é uma escrota. Dele, cara, mas você parece com ela. Eu falei, cara, dele até a voz. dele, não é ela, né? Daí eu falei, é a Beyoncé. Falei, sim, sou eu. Aí ele, me desculpa. Aí ele falou, não te adoro. Eu falei, cara, eu também não gosto daquilo que você viu. Esse ponto, ah, ele chegou a falar assim, ah, não é ela, porque ela não ia estar aqui e você é bem mais legal que elas. Falei, meu Deus. Falei, essa é outra personalidade dela. Prazer, Tiffany. Peraí que... Veio. Oi? Quem é ela? Oi? Quem é? Tiffany. Tiffany. Tudo bom, Tiffany? O que eu tô fazendo aqui? Tudo bom, Tiffany? Toma um chazinho, Tiffany. Não gosto de chá. Gente, quero ir embora, desculpa. E acabou a entrevista. Eu tenho que bater palma três vezes pra não sair de uma coisa. Ai! Mas as cenas, hoje, né? As cenas que você viveu lá, que foram cenas tensas na época, hoje deram a volta, viraram meme, são divertidas, né? Foram pra outro lugar. Sim. Você gosta dessas cenas, tipo, hoje, elas terem, terem nesse lugar de meme, divertidas e tal? Eu gosto, porque é engraçado mesmo. E eu sou uma pessoa sarrista, né? Você é engraçada demais. Eu sou, eu gosto de tirar sarrista, eu vejo graça em quase tudo, tá? Então, às vezes, assim, meu amigo, às vezes, tá nervoso, eu fico rindo, quando ele tá, porque eu acho engraçado, entendeu? Então, quando eu olho, assim, de fora, eu olho, ridículas, eu acho ridículo, mas aí eu falo, gente, que coisa mais ridícula, e aí eu começo a rir, em seguida. Antes, eu olhava, eu falava, meu Deus, aí eu já chorava, já ligava pra doutora, doutora, vi mais uma, eu tive que ficar dois meses sem acessar a internet, porque eu, toda vez que eu via, eu chorava. Claro. Porque eu falava, como eu sou ridícula. Aí, passou um tempo, eu falei, ai, mas tá gostoso esse lugar de ser ridícula. Porque daí, eu não preciso ser perfeita. Ai, sou ridícula. Sim. Ai, que delícia ser ridícula. Eu fiquei assim uma época, aí depois a minha mãe, não, não vai ser ridícula, não. E eu sempre falo da minha mãe, já me falou, ai, minha melhor amiga. Sim, ela é tudo. Ela é tudo. E aí, eu falei, nossa, com a terapia, eu fui entendendo, ou eu, eu aceito que é isso, aceita porque dói menos. E aí, eu resolvi, seguir o que eu falo na música, aceitei porque doeu bem menos, não tá doendo nada hoje. Mas demorou. Sim. Tanto que, ó, tem dois meses, que eu voltei a ver graça na vida, que eu me sinto, de fato, uma pessoa feliz, de fato, uma pessoa realizada. Tem dois meses que a gratidão mora em mim. Nossa, mas assim, é tipo assim, agora? É pouco tempo, é agora. Ontem. E a gente não imagina, quando vê você, tipo, sei lá, ano passado, parece que você já tinha separado, né? Não, eu tinha superado certas coisas em mim, mas aí seguindo triste. Tem muita gente que segue a vida bem, sorrindo, fazendo piada, mas não tem aquela, ai, que gostoso viver. Eu fiquei, a última vez que eu senti um, ai, que gostoso a vida, foi final de 2020. E aí eu voltei com esse sentimento, tem apenas dois meses. Meu Deus. E aí eu contei pra todo mundo, falei, ó, tô feliz de volta. Aí minha mãe ficou, ai, meu Deus, obrigada a Deus, meu Deus, meu bem, dois anos. E eu assim. E foi, mas foi, foi um processo lógico, mas teve alguma mudança? Teve, eu mudei de apartamento. Ah, é? Eu achei meu apartamento. Foi um encosto que a Sensitiva falou. Foi, a Sensitiva falou, tem quatro encostos aqui, e ainda falou do teto que era preto, e aí as paredes vermelhas, olha que louca. Aí eu volto a um lugar claro, que tem um jardinzinho, e aí quando eu fui pra, porque também tem essa coisa, a casa parecia que tava me sugando. Sabe o que eu tinha a impressão? Que a casa tava bem assim, e eu falei, eu vou embora. E ela, aí eu, meu filho, a gente não conseguia dormir a noite. Eu falei, é a casa que tá reclamando. E a minha mãe, pare de pirar. Falei, não, é a casa, ela não quer que eu vá embora. Porque eu acredito nisso. Sim, e aí você mudou. Aí eu mudei, e aí o processo de mudança foi muito estranho, porque eu não peguei tudo de uma vez e levei pra minha casa. Eu fiquei lá, inclusive eu tô pagando aluguel até agora, a casa lá vazia, porque tem ainda coisa que eu não tirei de lá. Gente. Ô, anjo. Ô, meu bem, ô, meu bem. Mas são coisas que estão lá porque é difícil de tirar, ou é porque esqueceu? Não, porque é difícil. Sabe? Muita coisa pra fazer. Difícil desapegar também de algumas coisas. Sim. E não estão cabendo no outro apartamento, porque não faz sentido. Entendo. Mas, mas é, você, você acha que você sentiu esse alívio de sair de lá por coisas que você viveu na casa? É. Por esse período pós-BBB, que você sofreu muito lá. É. Isso. Primeiro eu tava no outro apartamentão, aí eu fui morar nessa outra casa. Eu tava com dois imóveis na época, aí eu fui pra essa outra casa. E fiquei lá, num lugar só. Só que eu não gostava de morar lá. Alguma coisa, eu não me sentia, não sei dizer, não sei por quê. Era bonito, era legal, mas não, não sei. Aí eu fui pra esse outro lugar, precisava de um, tanto que até mudou o cabelo. Mudou o cabelo. Pra variar, né? Aí muda cabelo, muda tudo, melhor coisa. Aí muda os móveis do lugar. Sempre tem que ter alguma coisa que te lembre que você tá em constante movimento de evolução. Sim. Então, na minha cabeça, eu tô sempre vivendo melhor do que ontem. Então, hoje eu sou melhor que ontem. Esse ano tá muito mais legal que ano passado, óbvio. Claro. E eu tô sempre assim, mas essa questão da felicidade, porque eu ficava, ah, eu não tenho que ser feliz, você não tem que ser feliz o tempo inteiro, ok. Mas a satisfação de viver, ela tem que estar presente no nosso peito. E eu não tava com isso. Então, eu tava vivendo, fazendo as coisas, por isso que não teve lançamento. Não teve, eu não tava com foco nisso. Mas como eu já sou artista desde que nasci, e são 20 anos na estrada sendo Carol com carro, é óbvio que eu posso estar num momento mais triste, eu vou continuar sendo artista, eu vou continuar entregando a arte. Porque eu respiro isso, eu não sei fazer outra coisa. mas agora eu tô mais, me sentindo mais assim, eu tô à vontade. É isso, eu tô mais à vontade comigo e com tudo. Que bom. Eu fico feliz de saber. Mas é isso, você não mostra muito sua vida pessoal, como você falou, né? A gente vê você mais nos programas, nas coisas que você tá fazendo, nos shows e tal. No teu dia a dia ali, você não mostra tanto, tem o filtro, né? Que todo mundo coloca, né? Então, a gente vê você, essa figura forte, que sempre foi, divertida e tal, e dentro de você não tava assim. Então, eu sou assim o tempo inteiro, mas eu fico, é que eu só não falo nas redes, mas quem tá convivendo ali comigo, eu fico falando, eu falo, ai, tô triste. Você fala, você coloca pra fora. Ai, eu tô deprê, eu boto, eu boto muito pra fora. Ai, eu tô ali com mais intimidade com as pessoas, eu falo, ai, tô triste. Ai, hoje eu senti uma vontade de desistir, eu ficava falando essas coisas, então eu verbalizo com quem tá ali, eu só não vou pras redes falar isso. Porque tá perto de você, tá sempre alerta também, ali naquele período. É, porque aqui em volta são pessoas que gostam da gente, isso é uma coisa importante também, das pessoas se ligarem com como lidar com as redes sociais. As pessoas só vão falar daquilo que você comenta. Se você não quer que nas redes sociais falem de certo o assunto, então não comente ele nas redes. Não dê ele de bandeja pro público. Então, se eu sei que nas redes sociais tem pessoas ácidas, maldosas, pessoas que estão ali frustradas, eu não vou me jogar assim e falar Oi, bom dia, vou lá no Twitter, no X, no X, sei lá o que, na Lomusk, Xmusk, vou lá, ah, hoje senti uma vontade de desistir da vida. Imagina o impacto que isso dá, eu fazer um tweet desse, vai ter gente falando desista, se mate, aí eu vou ler aquilo, só vai me trazer mais, e vai ter gente falando, meu Deus, aí já vai sem lugar, Carol diz que quer desistir, o povo, ah, tá vendo? Aí já vou linkar com coisa que... Ah, está biscoitando. É, então assim, a dor, a nossa dor, quando ela é exposta às pessoas, cuidado com a dor que vocês põem, porque as pessoas pegam aquilo ali como uma bola e fazem assim, faz o que quiser, eles tiram muita onda com a nossa cara, se você não quer que tire onda com a sua cara, não mostra ela, entendeu? Aí eu faço isso, então quando eu estou no meu momento mais frágil, eu vou me guardar, porque ninguém vai, nas redes não tem terapeuta ali que vai falar comigo, é um bando de louco frustrado que nem eu, aí eu vou jogar frustração nas redes e o povo vai vir jogar e... Ai, meu toque, meu toque, meu toque. Mas você aprendeu isso no BBB, porque você foi para o grande Twitter, você foi para o Twitter nível mil. É, então, eu já tinha essa posição, esse posicionamento nas redes antes, nunca fui muito de ficar dando minhas opiniões, porque no começo quando eu dei, eu vi que eu causava uma comoção que eu não esperava, entendeu? E a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala, às vezes você fala alguma coisa, vai lá meus fãs ou gente que não tem o que fazer e quer descontar a frustração no cima do outro, vai lá e vai agredir a pessoa que eu acabei de falar alguma coisa, então tem que ter muito cuidado. E eu acredito também que tudo que fica muito escrito, ele vira um mantra, tudo que você canta é oração. Então eu não vou, se eu não tenho nada de bom para falar, ai, vai ficar fingindo que é do bem, não, não é fingir que é do bem, é só não ficar forçando a maldade. Eu não vou lá, ai, mas logo ela falando que foi no BBB, sim, querida, foi no BBB, eu surtei, ok, mas não tem registro meu nas redes falando merda para caramba, tipo, detonando as pessoas, entendeu? Então eu acho que assim, tem que tomar um certo cuidado, então eu não vou falar ali, eu falo para meus amigos, que são pessoas que gostam de mim, que é o meu bem, então se a gente está num lugar, a gente está conversando, eu chego para você e falo, nossa, Foquinha, hoje eu estou um caco. E eu falo, a minha vontade é só botar para fora, eu já tenho a consciência de que talvez você não vá falar aquilo que eu quero ouvir, talvez você não vá entender o que eu falei, e é com isso eu penso, talvez ela não queira saber que eu estou mal, porque eu não sei se ela está bem também, e como é que a gente fica nesse, com o que eu falo, posso me abrir com você, eu estou meio assim, aí você avisa a pessoa, só quero botar para fora, você não precisa me falar nada, só preciso botar para fora, o que você tem para me dizer? É muito mais saudável, entendeu? Hoje eu estou irritada, tem um amigo que é assim, às vezes a gente faz assim, ah, hoje eu não, eu estou chatinho, a gente fala, hoje eu estou chatinho, aí eu já ligo? Aí já sabe que a pessoa Oi, alegria! Aí às vezes eu, ai hoje eu estou... Aí vem os amigos, liga oi, entendeu? Você puxa um ou outro, porque às vezes é só um momentinho, é só um momento desse tamanho aqui, aí você vai para as redes e fala, ele vai virar esse tamanho, você parou o seu dia por causa de comentário de pessoas que você nem convive, meu Deus. Não tem porquê. É, mas isso é uma maturidade que a gente tem com o passar do tempo, com experiência, não vou nem falar que é uma questão de idade, porque tem pessoas, tem artistas que eu conheço que são até mais velhos que eu, que lidam de outra forma, de uma forma que eu já não concordo. Sim. Mas eu acho que a gente tem que dar um desconto quando o artista está ali entre os 20, 20 e pouco, sabe? Que ainda está tudo muito... Então, nessa época, quando eu tinha essa idade, eu ia para o Twitter e falava algumas coisinhas, mas nada muito... Senão já tinha até vazado na época do BBB, né? Com certeza. Não teve. Aí como não teve... Mas tem artistas novos que vão pedir conselho para você ou que você fala eu acho que eu quero dar um conselho aqui para essa pessoa aqui. Então, o conselho eu tenho vontade de dar para muita gente. Mas eu espero me pedirem. É, né? Porque... E aí tem gente que pede, eu dou carinhosamente, falo. Mas antes de falar, eu sinto a vibração da pessoa, eu vejo se ela quer de fato ouvir o que eu tenho para falar ou se ela quer só alimentar o ego dela através da Carol com K. Sim. Entendeu? Então eu falo, não, mas o que você quer que eu fale? Ah, não, porque eu vou fazer tal coisa. Eu falo, eu não concordo. Mas no teu cenário, para você pode ser que funcione. Eu acho que você tem que fazer isso, isso e isso. Eu... Tem algumas pessoas que eu falo, por que que não veio me perguntar? Eu olho algumas situações e falo, pergunta para a mamacita. Não porque eu sei de tudo, mas é porque eu realmente vou saber daquilo que eu estou falando porque eu estou... Aí há uns dois anos e pouco só estudando. E isso antes até, eu sempre fui muito de monitorar as coisas que eu estou fazendo, como que é ao redor, como conviver melhor. Sim. Agora, eu fico imaginando como foi difícil para você não só gravar, mas assistir o documentário A Vida Depois do Tombo. Porque acho que... Nossa, para mim foi muito difícil assistir. Foi chato. Imagina para você. É, foi doloroso. Muito. Eu vi uma vez só. Nunca mais. Não, porque ali já é um cenário que eu já não pertenço mais, né? Aquele clima, aquele sentimento, aquela dor, aquele impacto, ele já não faz mais parte do que eu estou vivendo agora. Isso que é importante a gente saber separar. Dizem que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro, né? Aí eu falei, não, eu acho que é melhor eu não... Porque quando você fica preso muito àquele erro, você não sai dali. Você fica mal, mal, mal. É igual... É um mantra mesmo. Sim. A água bate muito na pedra fura, né? É a mesma coisa. Você tem vontade de gravar um outro documentário sobre uma outra perspectiva? Tipo assim, outra? Ah, eu tenho. Lógico. Acho que daqui a um tempo para falar sobre essa coisa mais profunda. Não sobre o reality em si, sobre o autoconhecimento. E a tua vida também, né? Sobre a vida, reflexão, filosofar sobre quem a gente é. Porque o que eu sou reflete em você, reflete no outro, o que você é reflete em mim. Eu acho que seria bem interessante. Você acha que o documentário foi mais uma forma de lucrar com a tua desgraça, assim? Ou não? Ou você acha que foi, tipo... Não. Não, as pessoas precisam ver o que tá... Eu não vejo como uma forma de lucrar. Primeiro que, assim, de uma emissora, a gente espera sempre que o quê? A emissora, ela ganha dinheiro com a audiência. O que dá audiência é o que tá valendo, mas é óbvio que se tratando de Globo a coisa mais séria não é tudo que dá audiência também tá ali, né? Claro. Mas é o que vale a pena e tem audiência tá ali. Então, eu vejo que, no meu caso, foi uma história que valia a pena ser contada. Até então, eu não achava que não. Até ver o doc, eu falei, não, valia a pena. Porque eu também tava me massacrando, achando que eu merecia sumir. Mas eu acho que o doc, ele traz um clima de reflexão pra todo mundo do tipo... Não é sobre a Carol com o K. É sobre pessoas que entram no reality. É sobre pessoas. Depois de um tempo, muita gente fala, ah, depois de ver o doc, eu entendi. Eu me vi em você. Eu não sinto, assim, orgulho disso. Não é um sentimento que eu sinto, mas eu sinto uma satisfação. Eu fico satisfeita de ver que eu não sou a única pessoa que para pra refletir diante de erros alheios, entendeu? Então, esse doc, ele traz essa potência de, olha, atrás dessa dor, tem outra dor. Atrás dessa vilania, tem uma... Eu acho que o doc, ele me humaniza. Eu achei que não ia ser assim. Sim. Mas eu vi também a necessidade das pessoas de verem um vilão chorar. É como se o vilão não chorasse. Eu aprendi a não chorar na frente dos outros. Eu aprendi a não expor as minhas fraquezas porque eu sofro menos quando eu faço isso. Ah, mas você tem que expor. Pra quê, gente? Expor pra virar piada? Prefiro guardar, entendeu? Ninguém quer ser piada através da dor. Eu posso ser piada através de besteira, coisas ridículas que eu faço. Agora, expor, assim, e ali no doc, eu acho que o meu lado mais frágil está no lugar certo, que é num documentário, numa emissora séria. Não está num stories, eu, sabe, fingindo que você é fofa. Está ali a verdade nua e crua. E ainda tem as pessoas que cobram, né? Fala, ah, ela não é a mesma coisa. Esses dias eu vi, como eu entrei no detal com aquela roupa, aí eu vi uns comentários assim, nossa, ela não mudou nada, olha a cor do cabelo e o look. gente, a ignorância da pessoa. o estado de burrice, né, em ser o estado mais puro e sem conservantes, ele é fresco, o estado de burrice fresco, fértil, de tão fresco. Eu falo, gente, a pessoa, ela alinca, então, a limitação, as pessoas, elas são limitadas. Eu vou gastar minha energia, meu tempo, sofrendo com a limitação do outro? Eu não, vou olhar para lá. Maravilhosa. Então tá, me fala o teu momento preferido de meme, que você olha uma cena tua, que você fala, eu amo, dou risada, me divirto. Ai, meu Deus. Gente, eu, vou ser sincera, eu gosto do que eu estou na piscina com a Lumena. Qual que é? O que você fala do... É porque eu estou muito irritada ali e esse é um que eu olhei, eu falei, meu Deus, como eu estava irritada. Eu estou assim, exatamente num puff parecido com esse, de vermelho. A gente trouxe por causa disso. Mentira. E eu estou assim, ó. Aí eu falo, eu não aguento. E a pessoa já chega, esse, 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 gente, que azeda que eu estava. Aí eu amo esse, porque é muito, esse eu chorei de rir, quando eu vi a primeira vez, eu falei, gente, eu sou assim. Aí eu pensei, vai cagar. Eu estava muito irritada. Faltou esse no NPC, o Vá Cagar. 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 Eu quero ganhar dinheiro, vou falar igual a Jojo, quero mais é dinheiro na minha conta. É isso. Um tiro de justiça. Um tiro de justiça. Eu amo o que você fala, você está no espelho, você fala assim, eu não fiz mal a ninguém, eu não sei o que, eu não sei o que. E você vai falando tudo o que você fez, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. O que me alivia é que eu não ofendi ninguém, não gritei com ninguém, não desmoralizei ninguém. É muito bom. E a Lumena do lado. Uma certeza, uma certeza. Uma certeza, né? Mas sabe o que é? É que ali eu me referi a uma pessoa só. Sim. A uma discussão que eu tive com uma pessoa, que é assim, eu não quis desmoralizar ela, não quis porque eu acho ela linda. É que fora de contexto, é muito bom, né? Fora de contexto. Quando eu vi, eu falei, gente, mas aqui eu estou falando de uma situação específica. Não, eu choro. Eu amo. Esse, aquele do... Desculpe, desculpe se eu nasci debochada. Nossa. A minha mãe ama esse. Ela ama esse. Só que esse era um diálogo, eu com a Pocah, e eu estava brincando com ela. Então, ela estava bem aqui. E aí, eu viro e falo, só que eu nem me liguei, que você não se liga que a câmera está ali, né? Você não pensa nisso, né? Imagina. Enfim, está num ótimo momento agora. Sim, estou. Solteira, inclusive, vamos falar desse toque. Inclusive, você falou que não quer mais nada disso. Não quero namorar. Sofrer é cafona, eu vi. Não quero namorar. Falou que sofrer é cafona. Sofrer por amor é cafona. Eu acho. Olha a pose dela. Aqui já pronto. Bum. Bum, bum, bum. Aliás, você mama a cita? É assim que eu chego nos bares. Em alguns que merecem ouvir isso. Não, mas eu... Mama que é uma delícia. Eu estou... Mama. Eu mama. Eu não quero nunca mais casar. Nunca vou casar. E eu estou muito feliz com a solitude. Eu acho que a solitude, ela tem uma coisa muito linda. Dá para você ter solitude tendo comprometimento com alguém? Dá também, né? Se esse relacionamento for saudável. Sim. Porque um relacionamento sem você ter o ouro da solitude, ó... É verdade. Você está numa prisão. Não tem como. Não tem como. Então, a solitude, ela te preenche. Você se entende. A solidão, ela dói. A solitude, não. Ela te preenche. Você fica... Sabe? Eu adoro a minha cama, meu canto. Eu não gosto de ser cobrada. Sim. Não gosto de encheção de saco, ciuminho. Tenho pavor desses machos que vêm contadinhos, né? Eu entendo também. Eles não tiveram... Não falta uma coisa, né? Falta uma segurança. Mas vem com umas coisas cafona. Falando umas coisas que, assim... Ah, eu já fico... Cansada, né? Mas você está num momento de pegação. Aham. Pegando geral. Aham. Pegando algumas pessoas. Aham. Homens, mulheres. Aham. Aham! Mas não está afim de namorar, não. Não, não quero namorar. Eu tenho meus contatos fixos. Sim, boa. É. E eles pensam como a minha. Como você. A gente não tem aquela coisa de... Sabe essas chaticezinhas, carênciazinhas? Sim. Se demorar para responder uma... Ai, não. Não tenho mais paciência de coisas. Eu não tenho paciência nesse tipo de relação de coisa, entendeu? Não. A maturidade traz isso para a gente, né, amiga? Eu acho que tem essa... Também não tenho mais. Mas você fala assim, não quero mais namorar, mas... viver aquela relação tradicional, monogâmica. Ter essa relação tradicional. Mas se for uma coisa mais... Uma relação que não é monogâmica, um... É, eu acho que eu estou... Eu sempre fui bem monogâmica. Sim. E capricorniana, bem leal. Sim. Bem fiel. Bem fiel. Nunca traiu? Não. Não? Não. Quando você avisa, não é traição, né? Não. Você avisa a pessoa. Você avisa, não é, né? A pessoa está ok. Eu avisei, terminei e foi. Entendi. Mas não, nunca traí. Mas eu gosto de me sentir confortável. Mas na última relação que eu tive, eu falava, ah, você quer uma relação aberta? Porque eu não sei, né? Às vezes, você quer pegar alguém? Ele, não. Aí eu falei, não. É que eu estou com vontade. Estou com uma vontade de ir ali. Essa conversa é essencial. Eu tenho. E aí é legal porque são pessoas legais que eu acabo me envolvendo, que entende. Não tem? Nunca fiquei com cara agressivo, que, ah, loucão, Deus me ver aqui. Não, querida, que é rachadão. Não deixo nem chegar perto. Nem me interessa por homem cafona, assim. Mas é legal quando a pessoa entende quem você é, a sua personalidade. Não fica te cobrando uma mesmice, entendeu? Às vezes, já aconteceu de vir uns caras achando assim, ah, namorou a menina padrão lá, aí vem aqui achar que é a mesma coisa. Vem querer me cobrar. Ah, esse decote, eu já falo. Se reclamar muito, já bota os dois mamilos pra fora. Ah, não dá, gente. Porque, querido. Não dá. Sabe? Ah, não dá. Não dá. Então, assim, tem alguns caras que acham que eu estou com um chicote real. Gente, eu tenho cara de dominatrix? Não, né? Ah, não sei. Eu não tenho. Mas você não tem essas coisas? Não. Chicotinho, brinquedinho. Brinquedinho eu tenho. Brinquedinho mais suave. Mas é um brinquedo que machuca, né? É que, às vezes, né? Mas eu não tenho essa pira. E tem umas pessoas que acham que, nossa, ela quer socão, ela quer não sei o quê, ela vai me bater, ela vai pisar com salto nas bolas. Não, você é uma pessoa doce. Eu sou doce. Mas é um doce ácido cítrico. Eu amei. É. Tudo. Gosto. Agora, e álbum? Vem aí. Então, vem aí um feat. Porque eu sei que você está gravando. É, estou trabalhando num EP para lançar no que vem. Quero deixar um beijo aqui para a minha gravadora Sony maravilhosa. Que sempre me acolhe. Obrigada pela paciência, por esperar o meu momento de lançar os meus novos sons. E agora vem uma música com Tachi Tracy, um feat. Que eu dei uma palhinha lá no The Town. Que é Negona, gente. Essa música está incrível. A parte delas. Eu amo elas muito. Eu amo. Elas são tudo, né? Tudo. E você estava até com a música, com o nome da música escrita na roupa, né? Isso. Vai ser tudo. Estou bem animada. Eu acho que estou em uma fase boa. Quando que sai? Em breve. Em breve assim? Em breve assim. Em breve mesmo, tipo já? Eu pretendo em outubro. Tá. Mas eu não tenho a data definida de outubro. Mas pretendo em outubro. Legal. Vai ser tudo. E aí vem esse primeiro single. Vem o primeiro single. Aí depois vê... Você conhece a Clementão? Clementão. Gente, Clementão. É uma produtora. Ela faz umas batidas incríveis. Ela fez o remix da Pabllo. Da Meia Noite, né? Ah, tá. Ela fez esse remix. E aí a gente tem uma música juntas. E o nome da música é The Bosch. Ela que quis colocar esse nome. E a batida é incrível. E é bem legal. Dá um spoilerzinho assim? Será que eu já posso dar um spoiler? Ela pediu... No dia que a gente foi escrever, lá na casa do Gork. No estúdio do Gork. Ela falou assim... Ah, eu falei... Esse beat, essa batida é meio debochada. Uma coisa, né? Dela é. E como ela é do Paraná e eu também... A gente começou a falar sobre como é ser nosso jeito no Paraná. Esse estilo mais largado. Mais... Sabe? Pra frente. Aí ela falou... Ah, eu queria muito que você colocasse os memes na música. Aí eu já começo a música assim... Alô, Brasil! Com a opinião de vocês? Não me interessa! Aí vem... É muito bom. Para! Vai ser tudo. Vai ser tudo. Você já vem com essa depois, então. Então, esse é pro projeto dela. Que provavelmente, talvez, ela lance aí no final do ano. Incrível. Mas que a música é muito legal. Ela já andou tocando em algumas festinhas dela ali. Pra dar um spoiler. E aí depois vem o EP. Pra quem não sabe, o EP é um compilado de musiquinhas lindas. Pra lançar no começo do ano. No começo do ano, então. Mas aí você lança mais músicas desse EP antes ou não? Ainda não sei. Talvez. E qual que é a pegada do EP? O EP é uma pegada negona, mamacita, revitalizada. Entendeu? Uma coisa assim. Bum! Preparada. À vontade. Estou à vontade nesse próximo EP. Que bom. Que legal. Acho que é por isso, é muito legal ver que a sua verdade tá muito ali no teu trabalho. Porque você sempre demorou muito pra lançar álbuns. Um entre o outro. Se a gente vai vendo a sequência deles, você demorou quatro, cinco anos pra lançar os álbuns. Porque eu acho que você precisa estar no seu lugar. É. É porque eu vou vivendo. Eu gosto de viver. Montar um compilado de experiência, de vivência. E solto. O álbum Urucum, que foi o último que eu lancei e produzido por RDD, ele foi o álbum mais rápido que eu fiz em toda a minha vida. Eu escrevi ele inteiro em três semanas apenas. Só eu e o RDD dentro de um estúdio. Porque eu tinha vivido muita coisa e eu já não tinha mais nada naquele momento ali na minha cabeça. Não tinha carreira, não tinha nada já. Pós-BBB. Pós-BBB. Então eu falei, ah, vou fazer o que eu gosto de fazer, que é botar pra fora, cantar. E aí a gente lançou esse álbum. Mas eu tenho bastante coisa pra falar dessas percepções depois desse álbum Urucum do que, de como eu tô agora, de como a minha história, a minha experiência pode contribuir pros ouvintes, sabe? É o pós mesmo, né? Agora é o pós de verdade, né? É o pós do pós, é. Exato. Que legal. Bom, a gente tá aqui já 40 horas hablando, mas eu não posso deixar de fazer o meu quadro preferido, que é o Resta 1. Eu amo, Ana. Que é o meu sonho fazer com você, tá? Aqui, ó, Tempos que eu quero fazer com você. Então bora lá. Bora. Aqui temos o meu jogo da discórdia. Ai, gatilho, ó. Não, mentira. Não é esse nível, não. É divertido, tá? Ai, tá bom. É um pouco mais leve. É o Resta 1. É o seguinte. Aqui nessa lousa, temos 10 ímãs com carinhas de pessoas que você conhece, que têm a ver com você. Aqui nessa caixinha, 10 situações também que têm a ver com você, com o teu universo e tal. A gente vai tirando uma por uma, você vai colar na sua lousinha, escolher uma pessoa, colar, justificar e tal, você mostra pra câmera, e a gente vai um a um. Você nunca pode repetir a pessoa. Tá. Você vai jogando no lado, aí no chão mesmo, onde você quiser. Que a gente vai vendo. Aí vai sobrar uma pessoa pra uma situação. Tá. Fechou? Fechou. Diverti, Eduardo. Vamos lá. Quer ler? Quer falar quem é quem? Resta 1. O Jorge. Que lindo. Seu filho. Jorge com J. Jorge com J. Luísa com L. Glória com G. Ju com J. Fred. Papacito. Line, Querpoca. Lumena. Emicida. Gil. Brasil! Eu amo Gil. Amo. Vamos lá, hein? Ai, vamos. Vai. Vou puxar aqui pra você. Tá nervosa? Ai, gente, grudou aqui. Grudou. Eu pego e boto aqui. Bota aí, lê e escolhe alguém. Boom. Conversa de WhatsApp que não pode vazar. Ó, sempre lembrando que você não pode escolher a pessoa de novo. Então, estratégia. Uma só. Ah, meu Deus. Conversa de WhatsApp que não pode vazar, que eu tenho com essa pessoa. É, uma pessoa assim, dessas todas. Qual que é aquela que você fala? Essa que se vazar, lascou. A conversa? É. O WhatsApp, a mídia, o... Ou uma DM, assim, a DM do Instagram, sei lá. Tem artista que conversa muito por DM. Gente. Nem tem muito. Não tem? Você não fofoca? Não fala da tua vida? Com essas aqui, não. Não? Então cancela o jogo. Não, mas aqui, ó. Tem coisa que eu já falei. Não, mas tem alumena. Tem alumena. Pronto. Olha lá. A gente fala umas coisas, mas não é isso que vocês estão fazendo coisas, que vocês pensam. É coisa tipo nossa, pessoal íntima nossa de babadeira, sabe? Da vida. Coisa que se vazar dá ruim, assim. Intimidade. É, tipo, não que dá ruim, mas assim, expõe a gente. A gente sabe. A gente viu vocês duas juntas. Conversa de WhatsApp que não pode vazar. Lu, se o Brasil vê o que a gente fala no WhatsApp, será que... Deixa pra lá. Mas tem fofoca? Ou não? É só de vocês mesmo? Fofoca da gente, assim. Ah, e às vezes algumas observações de algumas pessoas. Outras pessoas. É. Agora, Lumena na Fazenda, hein? No Paiol. Você viu? Ela saiu, não entrou. É, eu sei, mas ela tava lá, né? Eu vi, menina. Imagina ela na Fazenda. Eu tava torcendo pra que ela entrasse, ressignificasse tudo. Você acha que dá bom? Eu acho, porque assim, veja bem. Não dá pra gente achar que... Ninguém é igual à mesma coisa. É verdade. Nossas versões, elas mudam. Então, assim, eu não sou a mesma Carol do ano passado, que não é a mesma. A Lumena, como é reality, as pessoas acham assim, ah, vai entrar lá, vai ser aquela mesma Lumena que a gente viu no BBB. Claro que não, porque depois desse reality, ela entrou num outro reality. O de férias. O de férias. Depois, ela se aventurou. Ela vem se aventurando desde a saída dela do reality. E eu acho legal que ela se permite. Sim. Ela se autoriza. Muito bom. Você voltaria? Você já falou que sim, né? Pro reality? Eu voltaria, mas daqui uns anos, mais no BBB mesmo. No BBB mesmo. Você não iria pra outro? Não. Um de férias com ex? Sai uns ex do mar? Eu não... Eu acho... Assim, eu não acho que eu não combino com o programa de férias com ex. Porque eu só vejo, eu não combino, entendeu? Meu jeito, assim. Eu acho que não combina. Mas eu voltaria pra um BBB, mas assim, acho que com 50 anos, aqui 10 anos. Amo. Um BBB All Stars. Um BBB, assim... Eu acho que seria legal. All Stars é que é... Os vencedores, né? O BBB com figuras que já passaram com o BBB. Eu acho que tinha que ter uma edição só com os vilões. Quem foi considerado vilão. Por quê? Porque as pessoas iam ver o quanto esses vilões também são muito frágeis. Ali não ia ter como você falar... Ai, fulano é isso, fulano é aquilo. Todos são vilões. Todos foram rejeitados. Vamos pensar nesse casting. Você... Ixi... Papacito... O... Papacito. Ele foi considerado vilão? Foi. Ah... Foi, né? Vilão. Não foi? Foi, foi vilão. Foi, né? Foi. Ah, é? Foi chamado de Papacito? Ah, é. Ah, olha ela, Ana. É Ana Paula. Olha ela. Então, eu não lembro muito das pessoas. Alemão. Alemão? Não, não foi vilão, né? Quem é alemão? É, não. Viajei. Quem mais foi vilão? Então, eu não sei. A Tina Bate Panela. A Tina. Essa eu lembro. A Tina Bate Panela. Me ajuda aí. Cowboy. Teve um cowboy vilão. Quem é o cowboy? Gente, eu sou décima de lembrar. Eu não sei quem é alemão. Então, vamos deixar na surpresa. O que é alemão? O alemão. Da Iris e da outra. Da Siri. Da Siri. É a mesma pessoa. Da Iris, que teve um triângulo amoroso. Lembro. Lembrei. É um loirão. Da sunga branca. Não lembro da sunga. Só lembro que teve... Gente, a treta icônica que o cara fala pra ele. O Ayrton. Eu sei tudo. Chega pra ele e fala assim. Você, com essa sunga branca. Eu não lembro. E ele tá de sunga branca só. Não lembro. É um surto. Mas acho que eu não lembro. Eu só lembro que era ele. Duas loiras que ele namorava. Não é isso? Isso. Ele não é campeão, esse cara? Não. É. Ele é campeão? É. Ele é campeão. Eu sei tudo de meu bebê. Não. Mas ele foi considerado vilão? Não, não foi. Eu viajei. Eu que viajei. Mas o cowboy da edição dele foi. Eu não sei quem é cowboy. Vamos, então, deixar pra surpresa. O Boninho chama só os vilões. E você vai e descobre lá. Não, eu vou e aí eu viro a mocinha. Aí você ganha. Imagina essa virada? Eu não duvido, tá? Eu não duvido. Ai, eu duvido. A gente tá no Brasil. Eu amo. Vamos pro próximo. Você já tirou? Joga aí pra lado, onde você quiser. Um beijo, Lu. Você é linda. Vai, próximo. Opa! Lê aí. Opa! Opa! Tomaria um porre junto. Muitas pessoas aí você já tomou. Você pode escolher alguém que já teve um porre icônico. Ou alguém que você amaria tomar um porre junto, que você ainda não tomou. Olha, eu ainda não tomei um porre. Eu acho que eu... Tá, ou eu vou tomar um porre de novo com ela. Ou eu nunca tomei um porre com ela. Qualquer dúvida. É porque ou eu vou tomar um porre de novo com o que eu já tomei um porre e foi divertido. Ou eu tomo um porre com o que eu ainda não tomei e... Acho tudo. Será que eu tomei? É porque eu queria chamar o Gil pra tomar um porre, mas eu acho que a gente tomou um porre já no BBB. Já. O dia do basculho, né? O dia do basculho é um grande porre. Gente, é um grande porre. Ah, não. Não é o dia do basculho. É o dia que ele fala do Lula. O primeiro cooler. Realmente foi o dia que a gente ficou rodando na... É o primeiro cooler. O primeiro cooler é icônico. Que ele fala do Lula. Tomaria um porre junto. Gente, eu tomaria um porre junto com todes. Que o porre é pra todes. Menos com o meu filho, que só tem 17. Bum. Eu lembrei de você falando todos pro filme agora. Desculpa. Desculpa, Deus. Desculpa, Deus. Vai. Ah, eu tomaria um porre com o Gil. Só pra gente ficar... Só pra ele ficar falando Brasil! E ele ficar dançando. Gente, eu amo o Gil. Gil, me chama pra tomar um porre. Oi, Gil. Gil. Porre com a mamacita, Gil. Vem. Tô aguentando. Ah, é. Tem que colar aqui, né? Você não pensa e cola, mostra lá. Seria icônico. Eu também quero esse porre. Gil, chama nós. Gil, vamos tomar um porre na casa da Foquinha. Bum. Bum. Vamos. Ou na minha, ou na sua, que é bem chique a sua, hein? É chique a do Gil, hein? Chique. Vamos lá. Próximo. Próxima, Aninha. Não dividiria quarto em uma viagem. Já começa que eu detesto dividir quarto com as pessoas. Desculpa. Eu detesto. Quando eu fui pro reality, ainda falaram... Sério? Você vai ter que dividir quarto. E não só o quarto, como eu tive que dividir a cama, a fronha, a babada. É. O lençol com cheiro de bunda. Deve ser um cheiro de bunda naqueles quartos. De chulé, de tristeza. Deus me livre. Cheiro de frustração. Aí eu não dividiria o quarto em uma viagem com nenhum de vocês, tá? Ah, não. Tem sim. Com o teu filho, não? Você dividiria o quarto? Não, eu dividiria o quarto com o meu filho. Ah, sim. Jorginho, né? Mas eu vou botar aqui que eu dividiria o quarto. Mas é, não dividiria, tá? Ah. Ah, é isso? Você não dividiria tanto que você escolheu quem você dividiria. Eu não dividiria o quarto em uma viagem com... Tipo assim, aqui você menos dividiria. Você fala assim, essa aqui realmente não vai dar. Bom, acho que eu não dividiria com o meu amigo Emicida. Porque eu sou chatinha, ele também deve ser metódico, sério, silencioso. Amiga, eu não dividiria o quarto com você, mas calma. É só porque assim, sabe? Ah, uma coisa mais, né? É, que eu tenho que escolher alguém aqui, né, meu bem? Emicida, eu quero aqui, hein? Quero que venha aqui. Emicida, vem aqui. Não é pra dividir o quarto. É, vai botar você. Quero ver que vem... Ó, arrasou. Boom. Vamos lá. Hum, esse aqui até já sei. Hum, olha! É o que, querida? Não, sabe o que que é legal? É que assim, eu não fiquei pentelhando ela e nem ela ficou me pentelhando. Valei qual que era, que ninguém sabe qual que é. Ah, é, ninguém sabe ainda. Faria um próximo fit. Sabe o que é legal? Que com essa pessoa... Assim, eu não fiquei perturbando ela e nem ela ficou me perturbando. Em que sentido? É o que, querida? Ah, tá no... Tá. Na vida. Na vida. Sim. Então, Juliette veio aqui, né, recentemente. Sim. Tivemos esta brincadeira e ela botou você no Faria o meu próximo fit. Fez todo um discurso de como seria a música, de reflexo e uma outra, que se enxerga, espelha uma da outra, tarararará. Postei esse corte no meu Instagram. A Carol comentou falando, quero tal e já tem até o nome, reflexo. Reflexo, hein. E aí, o quê? Dei pauta pros veículos que ficaram ali, ó. Sim. Quantas vezes te perguntaram sobre isso? Nossa, várias vezes, hein. Até agora estão perguntando. Se eu saio na rua, tem um repórter e eles já... Ah, e o fit com a Juliette? E aí, more? Eu achei incrível. Posso falar uma coisa? As pessoas ficaram teorizando de que... Gente, eu ouvi umas teorias assim. Na verdade, já existe esse fit. A Foquinha sabia e só jogou essa pra Juliette. Eu não sabia de nada. Agora, é verdade? Já existe um fit? Não, mas eu acho incrível a mente das pessoas na internet. Eu amo. Eu amo que as pessoas vão assim, ó. Além. Além. Ah, elas têm um fit. Eu vi um comentário assim. Se elas já estiverem com esse fit, pronto. Então, criando esse marketing, vai ser o melhor marketing sem rivalidade entre as divas. Eu achei bem legal esse comentário dele. Porque, realmente, teve uma época... Não sei se ainda fazem isso. Eu devo estar meio desantenada. Mas que criava-se uma rixa um entre o outro pra as pessoas ficarem ali. Porque o povo gosta daquilo que não presta, do negativo. E aí, de fato, falar... Era tudo uma brincadeira. A gente tá aqui com o fit. Mas não. A gente não tem nada pronto. Por enquanto. Mas eu gostei muito da ideia... Opa. Mas eu gostei muito da ideia que ela trouxe aqui sobre reflexos. Se enxergar um no outro. Achei muito legal. Eu gosto de refletir, né? Eu gosto de assuntos de psicologia. A Juliette é uma mulher muito interessante. Muito inteligente também. Rápida. Sagaz. E eu acho que isso que ela trouxe é um ponto bem interessante. Por mim, o nome do fit já temos mesmo. Que é reflexo. Agora a gente só precisa se encontrar e ver se, de fato, ela quer fazer um fit comigo. Você já começou a pensar nesse fit? Eu já. Depois que eu vi essa entrevista dela contigo, eu já comecei a pensar no tema da música que ela mesma deu aqui. Que ela mesma deu. É. Eu acho que essa música já começou a ser feita. Eu vou ser a madrinha, né? Então, isso que eu ia falar. Começou no melhor lugar. Porque, gente, aqui você tá em casa. Entendeu? E eu acho que a primeira pessoa que tem que ouvir isso, se de fato rolar, né? Ju, é você que tem que ouvir. Sou eu. Mas lembrando que certas coisas só não acontecem na vida da artista por causa de agenda. Claro. Por causa de... Porque, assim, conexão. Às vezes tá num voo, às vezes tá num outro lugar. Então, tem N motivos de um fit não acontecer. Isso não quer dizer que haja algum desconforto nos bastidores. Ou alguma treta. Acho que já tá bem claro. É que o povo adora falar, né? É, eles gostam de falar, mas a gente não alimenta eles com essas energias aí, não. Acho que não faz nem sentido eu ter passado por tudo que eu passei e não ter aprendido nada, sabe? E eu acho bem legal e muito generoso da parte da Juliette citar o meu nome e a possibilidade de a gente fazer alguma coisa juntas. Achei bem legal. Ai, eu quero muito... Um beijo. Eu quero muito reflexo, gente. Já é hit. Já é hit, gente. Você sabe que esse som já desbancou. Já. A gente vai uma galera, né? Já. Já tá no topo. Já tá no topo. Próximo. Tá calor, né, more? Mandaria pra uma sessão de limpa-limpa. Gente, isso aqui nunca vai acabar na minha vida, né? O tal do limpa-limpa. Não, amor. Quem eu mandaria pra uma sessão de limpa-limpa? Eu queria. Me chama. Ah, eu adoro fazer sessão de limpa-limpa. Vamos lá. Eu chamaria a Lu. A Luísa Sonza. Nesse momento. Limpa-limpa tudo. Limpa-limpa tudo. Limpa todo hate. Todo comportamento equivocado. Limpa toda a dor do coração. Limpa os ataques. Limpa os erros. Limpa a imaturidade. Limpa, limpa, limpa. É isso que eu desejo nesse momento pra nossa amiga Lu, Luísa Sonza. Momento crucial. Repitam comigo nesse momento. Limpa. Limpa, limpa tudo. Você merece se renovar e ser uma nova mulher. Muito bom. Próximo. Próximo. Faria uma rima sobre a pessoa? É. Ai, meu filho Jorge. Eu faria uma rima, várias rimas. Eu faria uma bíblia pro Jorge. O Jorge é meu melhor amigo. Ele tem 17 anos. Meu filho querido, meu único filho. Eu tenho muito orgulho dele. Eles têm uma coisa que eu tenho orgulho é do Jorge. Eu agradeço a Deus por eu ter um filho tão educado, tão fofo. Eu educo ele pra ele não ser um hétero top, mas também pra não ser um esquerdo macho. Então, ele é uma pessoa maravilhosa, neutra. O que eu admiro no Jorge é que ele é low profile. Ele é calmo. Sempre foi uma coisa assim, muito... Sabe, ele tem uma maturidade. Eu acho ele, às vezes, mais maduro que eu. Sim. Mas eu também não o trato dessa forma, porque ele só tem 17. Mas eu admiro muito ele. E a gente é confidente. Que legal. E a gente tem um combinado, que é... Eu sou mulher da vida dele e ele é o homem da minha vida. Ai, que fofos. Ele tem uma veia artística também, né? Ele cantou com você em altas horas. Sim, foi muito legal, né? Muito legal. Ai, eu me emocionei lá. Imagina. Fiquei igual uma bobo chorando. Claro. Eu me emocionei muito. E você acha que ele vai pra esse lado? Vai, ele já começou a escrever música. Que legal. Ele fica no estúdio lá, viajando, nas coisinhas dele. Mas eu respeito o tempo dele. Eu não fico forçando, mas é bom dar uma instigada, né? E ele te pede conselhos sobre isso? Ele não precisa nem pedir. Eu fico dando... Sem ele pedir, eu já dou. Eu chamo ele e falo, vem aqui. Tá vendo isso aqui? Tá vendo essa música? Tá vendo esse comportamento aqui? Tá vendo isso o Nanã? O tempo inteiro. Então, ele tá nas melhores mãos. Legal. Você acha que você faria um feat com ele, assim? Lógico. De cara, você fala assim, não vai sozinha. Não, eu acho que a primeira música dele a ser lançada tem que ser comigo. Eu já falei isso pra ele. Porque daí tem mais impacto. Engaja mais. Entendeu? Porque a gente tem que pensar no engajamento. Claro. Inclusive, já é Jorge com Jota. O nome já tá aí. Ele que escolheu. Ele que quis? Ele que quis. Eu amei. No dia que a gente foi no Serginho, ele mudou o arroba dele no Instagram pra Jorge com Jota. Eu amei. Achei tudo. Achei tudo também. Ai, adorei. Jorge, lindo da mamãe. Você tem vontade de ter mais filhos? Jamais. Jamais. Falou agora que não quer casar, né? Imagina, filho. Deus me livre. Tudo bem que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada a ver. Mas não quero mais ter filho. Eu amo ser mãe de um menino só. E não vou casar. E não quero ter filho. E quem quiser, pega meu número. Quem quiser, já sabe. Lê que ninguém viu. Seria minha dupla em um reality. Reality. Ah, gente. Óbvio que o Fred e o Papacito. Mamacito e Papacito. É o... Eles estavam chamando ele de Carol com queixo. Carol com queixo. Filho com respeito. Eu amo. Eu conheci o Fred pessoalmente lá no Detal. Foi incrível. Foi legal? Eu dei entrevista pra ele, que ele tá arrasando. Tava lá no G Show. Como apresentador, como entrevistador. Eu vi, eu amei. Tá arrasando no G Show. E muito querido, lindo. Fashion. Eu amei conhecer o Fred pessoalmente. E com certeza ele seria a minha dupla no reality. Nossa senhora! Você assistiu a edição dele? Assisti quando eu podia acompanhar. Eu tive... Acessei também pela... Tive acesso pelas redes, né? Do que tava acontecendo. Mas eu assisti assim quando eu podia. Eu não acompanhei full time, né? Mas eu sei do que se tratou essa edição. Sim, sim. Tá. Boa. Tá acabando. Meu Deus! Vamos lá, hein? Meu Deus! Temos três, hein? Vai, escolhe. Oi, Luísa. Fala, vai. Não gostaria de enfrentar no Paredal? Quem eu não gostaria de enfrentar no Paredal? Eu não gostaria de enfrentar... A Glória. Sabe por quê? Por quê? Porque ela poderia causar a minha queda. Porque ela ia chegar bem diva de vermelho no baile só pra ver... Nossa, eu amo! A minha queda. Trouxe todas as referências. Eu no Paredão com ela. Ia ser uma briga boa. Ia ter a queda dois. Eu amo a Glória. Eu amo. Muito talentosa. Vocês têm uma relação legal também, né? Temos. Capricorniana. Também. Maravilhosa também. Sim. Gosto do jeitinho metódico. Que Daniel leva a Glória. Sim. Acho o Daniel também uma pessoa incrível. Porque sem Daniel não teria a Glória. É verdade. É isso. Vamos lá. Convidaria pra uma sessão de hipnose com a minha rabá. Sobraram poucas, né? Gente, é óbvio. Que pouca. Eu convidaria a pouca pra uma sessão de hipnose com a minha rabá. Inclusive, essa música, quando eu cantei lá no reality, jurando que tinha sido lançada aqui fora, sendo que eu tava sendo consolada. Era pra ter sido lançada 2 de janeiro, alguma coisa assim, ouvi de janeiro, não lembro direito, mas janeiro não, fevereiro, que foi o mês de 2020, o mês do ódio, né? O mês do ódio colotivo. Fevereiro de 2021. E aí, a pouca, enquanto eu cantava no quarto do líder, mostrando a coreografia, toda empolgada, achando que aqui fora o pessoal... Ela tava do lado cantando junto. Assim. Então, é com ela que eu mexeria a minha raba. Ah, pouca, tudo. Podia vir aí também, né? Um fitzinho, ela lançou a EP agora. Aham, você viu? Linda. Eu amei. Não, super, a gente tinha que fazer mesmo. Eu já tenho com a Rebeca, poderia ter com ela também. Vamos pro último, que sobrou pra Linniker. Ai, a Linniker. Eu acho que pode ser, hein? Ai, a Linniker, vou pôr assim, até assim, ó. Isso. Quero trilha sonora. Ah... Sim. Ela é perfeita. Deusa. Chamaria pra fofocar porque tem língua de chicote. Gente, ela é uma deusa. Ué, uma língua de chicote é a língua da fofoca. Aquele chicote chique, dourado. Chique. Chicote dourado. Super. Eu amo a Linniker. Ela gosta de uma fofoca, que eu sei, já fofoquei com um drink na mão. Não é? E a gente fofoca das nossas coisas. A gente fofoca mais as nossas viveiras de coisas dos boys, na real. A gente fica fofocando também. Conta uma história, assim, que ninguém sabe, tu e da Linniker, assim, inusitada, engraçada. Não sei se dá pra falar. Ah, uma boa, assim, que dá pra esplanar. Então, é que assim, o dia a gente tá conversando, ela falou. Amiga, não sei se eu posso contar. Como que eu posso fazer? Não, eu gravo, depois eu pergunto pra elas se tudo bem falar. Tá bom. Que assim, ó, a gente tava falando dos boys, que a gente ficou e tal. Aí eu comentei, nossa, eu fiquei com um cara que uma vez... É porque tem umas pessoas estranhas que na hora de chegar o orgasmo, tem algumas atitudes, né? Sim. Aí uma vez, eu comentei com ela que eu fiquei com um cara que falava, fiadapum. E aí, quando ele ia chegar naquele lugar, ele, fiadapum. Aí eu contei isso pra ela, meu Deus. E eu fiquei com um cara que falava, capaz? Aí, algumas vezes, quando a gente se encontrava, a gente ficava assim. Daí tava rolando um beat. No show, no festival, tava rolando um beat. E aí, a gente olhava uma para a outra e ficava, fiadapum. Capaz? Fiadapum. Capaz? Aí, no show, ela lá embaixo, eu cantando, eu só olhei pra ela e falei... E ela, capaz? E é uma coisa assim... Aí, toda vez, a gente passava mal. E aí, toda vez, a gente se encontrava, eu só olhava pra ela e falava, capaz? E ela, fiadapum. Gente, essa história. Eu amei. Pode virar uma música também, hein? Então, a gente falou que o nosso beat ia ser sobre isso. Esse era o refrão. Mais um beat com o Karol, com o Ká, que surgiu aqui. Você só vê aqui. Gente, tudo, né? Nessa história, tomara que eles não... Não, não. Que os caras não se identificam. Tem vários. Mas assim, tem vários. Normal, um negócio normal. Acontece direto. E é uma coisa muito do Sul, falar assim, capaz? Capaz, é muito do Sul, né? Gente, imagina se você tá ali, capaz? Capaz, fiadapum. E o meu era um baiano, que ficava fiadapum. E eu falei, eu aqui, ó. Toda fiadapum. Eu falei, o que é isso? Eu achei um pouco mais... Eu falei, respeita, mamacita. Eu amo, ó. Olha, eu acho que não tem jeito melhor de encerrar a entrevista depois dessa. Capaz? Capaz? Fiadapum. A Lini quer não vai poder cortar isso aqui, não. Ai, Lili. Não vai, não vai, não vai. Eu amei tanto. Eu também. Eu sou muito sua fã. Foi tudo. Assim, ó, há quanto tempo, tá? Nossa, tem uns anos já que a gente se conhece. Muito, muito. Então, muito feliz. E eu fico muito feliz com o teu progresso. Eu fico muito feliz. Eu não vejo a hora de te ver numa TV aberta, comandando um programa na Globa. Tudo. Boa que você fala. Vamos ver, né? Ai, eu falo mesmo. Vamos ver que a mamacita falando, vem. É, mas eu acho que seria incrível. Tá pronta. Pronto. Porque os artistas gostam de você. Você é bem relacionada no meio artístico. Porque a gente sabe que tem artista que é difícil. Não quer inserir um programa porque não vai com a cara da apresentadora. Não é o meu caso, porque eu vou com a cara de todas. Mas a Foquinha é uma coisa plural, gente. É de todas. Tá vendo, Globo? A Foquinha é de todas. É de todas. A Foquinha é Globoplay. Muito estranho. Gente, ela é Globo. Ela é global. Eu vou pegar esse corte e mandar. Vou mandar pro Boninho. Vou mandar, entendeu? Gente, vamos. Obrigada. Eu que agradeço, Foquinha. Eu amei muito. Eu amei. Um beijo. E é isso. Até o próximo Foquinha Entrevista. É nóis. Bum. Capaz. Capaz. Fiada Poo.